Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e a gente estava queimando tanto assunto que teve uma hora que a gente falou, vamos calar a boca! Vocês estavam queimando o quê? Assunto. A gente queimando assunto. É, aí cada um queima o que quiser também na vida. É, não estamos aqui para... Calorias. Queima o que quiser. É isso. É, incensos, umas coisas mais assim, né? Bom, estamos aqui com a Fresno! Queimando, pola marina! Oi, gente! Tudo bem? É muito difícil... Faz tempo que eles não aparecem juntos? Faz tempo que a gente não aparece juntos. A gente não se aparece... A gente não se vê desde pré-natal ali? É nítido que vocês não se dão bem. É. Ah, isso aí acabou, né? 22 anos de banda. É mágica, né? A gente veio para um lugar que tinha um sofá, a gente achava que a gente ia resolver isso hoje. 22 anos de banda, não me dou bem nem comigo mesmo, mas... Tipo assim, né? Eu vi uma notícia assim, a Fresno só sobreviveu por pura terapia. É? A galera inventa, mistura tudo. Eu falei que fiz terapia no passado. Saiu isso mesmo? Saiu. É que a gente faz terapia de casal. A gente faz tipo de casada metálica que fazia o psicólogo. Não, porque eu não esteja precisando de passagem, mas eu nunca vi isso. Vamos, dois filhos terapia. Vamos aí. Vamos aí. Mas isso que eu falei do é nítido é porque isso é uma frase que falam pra gente. É, é nosso bordão aqui. É nítido. É nítido que elas não se dão bem. Vocês não viram nos bastidores? Vou começar a prestar atenção. Acho que a gente não se falava. Eu acho que isso é preconceito. Eu acho que vocês têm suas diferenças, mas que é muito fácil contornar. É uma questão de ceder, né? É. De suportar, eu acho. É, de suportar, de respirar por... O terapeuta não falou nada. É terrível. Descobriu quem falou isso na entrevista, né? Que só sobreviveu por terapeuta. A minha terapeuta é basicamente... Eu falo... Aí tem vezes que eu não sei. Ai, hoje eu meio que não tenho muita coisa pra falar. Aí quando eu vejo, já deu 40 minutos. Aí ela... Aí o resumo é basicamente assim... Então, tem terapeuta que fala muito, né? Faz provocações, assim. Ela não, ela fica assim ouvindo. Aí quando eu vou ficando sem falar, é porque ela sabe que eu vou começar a falar o que realmente importa, né? Aí ela fica assim... Aí eu vou lá e falo, ela... Aí o resumo é basicamente... Culpa do teu pai. Culpa da tua mãe. Culpa tua. Aí ela tá meio Miranda no estúdio Coca-Cola. É, não. Ela dorme enquanto eu faço terapia. O Miranda, Miranda? O Miranda, Miranda. Deus o tenha. Ele era produtor do estúdio Coca-Cola, a fresa e o estande de Chororó. Aham. De todos ele era? Ele era produtor do... Do evento. Ah, tá. Ele dormia bastante. Ele dormia durante os ensaios. Alto pra caralho. Mas ele do errasse e ele acordava. Aí ele assim, ó. E aí o Chororó, assim... Alguém questionou isso. É, o Chororó. Ele dava hack. O Chororó é um cara mais sério, assim. A gente tava achando engraçado, né? A gente tava deslumbrado. Mas aí o Chororó... Ah, mas o que? Você quer dormir? Daí? E aí ele falou assim... Aí como é que ele falou? Se tiver ruim, eu acordo. Mas o pior é que é verdade, cara. É verdade. Tem um óbito absoluto do despertador. Pior que ele tem medo. Eu tinha uma banda com ele, que é a Cumbia Negra, que é uma banda que a gente tinha lá. E o cara, ele é um cara que fazia isso na gravação do disco, assim. É umas apneias do sono que chamam, não sei o que. É, dormidinha. Cuchilinho, né? Cuchilinho. Aquele aqui, ó. Aquele aqui, assim. É, que apaga. A gente continua falando, aí quando vê um assunto assim, ele faz... Não, acho que isso aí... Não sei. Aí ele dorme de novo. Eu até entendo que o cara tá num estado, assim, e de repente ele ouve uma nota fora e dá uma... Eu acho que é o despertador do cara. Eu acho que é tipo um modo... Tá curtido. Eu acho que é um modo absoluto de galo. É um modo de economia de bateria, também. Sim. Só é necessário. Ficar pensando só em tudo, né? Só corrigir o que tá errado, então. Quando levanta o repônio e aperta e fica amarelinho em cima. Sim. Ele tá meio economia de dentro. É, modo de economia, mano. Porra. É, quando você bota o computador pra hibernar, tá ligado? Isso, é isso. Atualizar e hibernar. Ele estava vendo uma produção de tela. Entendi. Provavelmente. Entendi. Bom, vamos dar os recados? Bora. Ó, se vocês quiserem mandar pergunta pra gente, mandar suas dúvidas, mandar mensagem, o que você quiser, você pode mandar textos, pode mandar áudio e pode mandar vídeo de até 20 segundos lá na nossa plataforma, venuspodcast.com.br. A gente tem limite de 10 mensagens e elas custam 300 Sparks. Você também pode fazer sua propaganda com a gente, que a gente lê no final, por 4.000 Sparks, ok? É isso. O que são 4.000 Sparks? Quanto custa 4.000 Sparks? 400 reais. Quanto custa 1 Spark? 10 centavos. Eu arrisquei. Eu falei muito sem pensar. Boa! É, aí que dá certo. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar um canal que você gosta, sem gastar o seu rico dinheirinho. Aí você apoia o da Fresno, que é esse cara muito trouxa. Pode, é, Fresno. É que o tempo todo, mas no nosso álbum... Você pode ir lá linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e dar o seu sub para o Vênus. Exatamente. E se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você pode também, desde que você siga uma regra, que é espera esse programa acabar. O cara vai durar duas, três horas? O cara corta durante. O cara corta durante e solta tudo. Tipo assim, eles já vão soltar aí que o Miranda dormia no negócio da Coca-Cola. E a gente faz o que com eles? A gente dá um crel, né? A gente dá um strike no canal. É isso. É isso. Porque essa espartão, a gente... Mas se você postar 30 segundos depois que acabar, aí a gente permite, aí você vai ser muito feliz. Ela tá voltando, né? É, meu amigo. Vocês sabem em canal de cortes como é que tá hoje, né? O YouTube vai acabar com a graça de todo mundo daqui a pouco. Aproveita agora, hein? A pergunta, canais de corte é tipo... Eu achava que todos os canais de corte eram dos próprios canais oficiais. Nós temos o nosso oficial. A gente tem um nosso oficial. E é liberado para as pessoas fazerem... A gente libera. É que é para todo mundo. Exato. Então, todo mundo de podcast começou a liberar depois que o Flow começou. Essa história de canal de cortes... Tem gente que ainda não gosta. É. Tem gente que não deixa. Tem gente que estipula um limite maior, tipo, depois de 24 horas e tal. Mas o Flow começou com essa e é muito legal, porque ajuda a disseminar mais o papo. É muito legal. E os cabeleireiros que já tinham canal de cortes? Nossa, velho. Como é? Compadinha. Mas a gente teve essa ideia para o Rafael Cortes. Que ele devia ter o podcast dele e ter um canal de... Cortes. É esse tipo de piada que interessa. Entendeu? Ele teria... Rafael, podcast, canal de Cortes. Ou cortes do Cortes. Cortes do Cortes. Né? É isso, gente. Eu acho que esse é o segredo. Mas no dia que veio o Rodrigo aqui... Rodrigo, sumiu o sobrenome dele agora? O Sintra? O Sintra. Que é o cabeleireiro mais famoso do mundo. Que ele veio aqui bater papo com a gente? Cortes do Cortes. A nossa legenda na foto foi canal de cortes. Caramba. Por que? É isso. Ariel do Blindado. Vocês conhecem o Ariel do Blindado? Não conheço. Aquele cara que faz um corte no cabelo que pode botar literalmente uma moto em cima e não desmancha o penteado. Sei. Sim. Que viraliza no Twitter, assim? Que viraliza no Twitter. Não, é um gel. É um gel assim que não existe. E os caras realmente botaram uma scooter na cabeça de uma criança. E aí voltou ao normal, assim. Tipo, ele volta. Nossa, tinha que ter um podcast no cabeleireiro, né? Tipo, um canal de cortes no cabeleireiro. Acho que nem o solado de tênis esportivo tem aquela tecnologia. Ah, é verdade. O Di Lopes fez. O Di Lopes tinha um programa desse. Bom, a gente tá aqui com dois parceiros nossos hoje, né? A gente tem recados antes. Que recados? Ah, não. Agora, eu senti que vocês não se bicam muito. Não, não. Você sentiu isso? Não. Eu achei que você ia falar outra coisa. Vai, vai. Vai, os nossos parceiros. Que recados antes que temos? Nada, vai. É nada. Porque você falou do canal de cortes e aí foi todo o assunto. Achei que não tinha ido ainda, entendeu? Foi tudo, foi tudo. Tá bom. Nós temos dois parceiros. O primeiro é o Filipe Mead, né? Que tá com a gente hoje pela primeira vez, mas que está sempre na nossa vida. Que é uma bebida fermentada aí do mel, feita com uma receita exclusiva. É uma paixãozinha minha. Eu apresento pra todas as minhas amigas e amigos que vêm aqui. E eles ficam doidos com isso, né? Exatamente. Eu chego doido de presente. E, na verdade, é a primeira vez que eles estão com isso. Ficam doidos com isso, literalmente. Doidão. É a primeira vez que o Hidromel tá com a gente como anunciante. É verdade. Mas muita gente que já veio no Vênus bebeu o Hidromel. Saiu daqui alegrão com o Hidromel. No sangue já saiu. Fiquei sabendo de histórias em off antes da gente começar. Mas se me liberarem, contar eu conto coisas. Mas porque o quê? Não tiveram moderação. O cartete teve que trocar. Mas o que eu ia falar é que a gente é tão parceiro. Eles são tão parceiros nossos, mutuamente. Que todos os convidados do Vênus do ano passado receberam de Natal o quê de presente? Uma garrafa de Hidromel, chocolate e uma mensagem com uma foto nossa, assim. Um presente bem legal. Muitos dos meus amigos adoraram, inclusive. É, não. Foi incrível. A galera pirou. Pirou mesmo. É muito legal. Tem três sabores. Tem o tradicional. Ai, que vocês são 2022. Agora 2022. Acho que vocês não conseguem prever as coisas. Vocês não conseguem antecipar as coisas. É, a gente não consegue. Nós temos três sabores. Tem mais de três, na verdade. Mas aqui, ó. Expostos tem o tradicional. Tem o Oak Aged. Que é um... Ele tem um gosto mais amadeirado, né? Exato. Ele fica um tempão. E o Frutas Vermelhas, que particularmente é o meu favorito. E da Má também. Da minha filha. É. Que é esse daqui que o Guerra tava na mão. Esse daí de Frutas Vermelhas é maravilhoso. E eles estão com uma novidade. Que agora o frete pra região sul e sudeste é grátis. Está grátis no momento. Promoção Relâmpago, né? Promoção Relâmpago. Então aproveita. Faz o seu pedido já. Prova. Já pede todos. Tira a dúvida qual é o melhor. E depois conta pra gente qual você preferiu. Porque Hidromel é a sua nova bebida favorita. Felipe Mitty. Fechou? Quem tá com a gente também, minha parça? A Flash. A Flash. Que se você ainda não sabe o que é a Flash, você está perdendo tempo. Mas a gente te explica. Não tem problema. Conta e as pra gente. Sabe BT? Vale transporte? Vale alimentação? Vale refeição? Tudo que você sabe sobre isso, esquece, esquece. Porque dentro da Flash, todos os benefícios valem muito mais do que eles valeriam. Exatamente. Você pode usar como você quiser, com muito mais liberdade pra usar os seus benefícios. Então não perde tempo. A Flash é aceita em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Tem a bandeira Mastercard. Você não vai passar vergonha de lá. Sabe quando você vai passar o seu vale refeição, o seu vale alimentação e fala e aqui não aceita? A Flash aceita. Então vai de Flash que Flash dá. Se você está assistindo a gente e é do RH da empresa, entre em contato com a Flash. Se você não é do RH, mas ficou interessado, vai buzinar na orelha deles lá. Exatamente. É só pegar o seu celular, apontar pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. E é isso. Com o seu vale você vai poder utilizar seu benefício aí no cinema, fazendo compras, pedindo carro de aplicativo. Um montão de vantagem, não é mesmo, minha parça? Com Flash dá. É isso. Fih, joga pra gente aí a surpresa pros nossos convidados, por favor. Opa! Lança ali na tela. Ah! Um desenho! É o nosso emblema do dia. Capturará a alma das pessoas. Que massa, bicho. Foi o Gigalvão, o nosso ilustrador. Olha isso, cara. O Guerra tá putasso tocando bateria. O Guerra tá meio Jesus. O Jesus. Tá mesmo. Perfeito, não o Jesus do original, né? É verdade. Olha o Pedro aí de novo. O Pedro Castro. O Vábio tá um pouco mais bonito do que era pra tá. O cara não previu meu bigode. A galera se impressiona com a olho azul. É isso. Brasileiro se impressiona com a olho azul. Fica muito maneiro, né? Dá pra usar como capa de single. Tá perfeito. Manda pra nós. Muito legal, né? Com certeza vocês vão receber. Gostando. Qual que é o código, minha parça? Fresno. Então você, pra resgatar o emblema do dia de hoje, entra lá em venuspodcast.com.br, resgatar emblema e o código é Fresno. Exatamente. Vocês diziam, meninos? Agora a gente vai ter que tomar todos os assuntos. Não tem mais assuntos, ninguém tá brincando. É, porque a gente queimou todos. A gente tava falando aqui, a gente começou com a toalha. Tá. Ah, é. Toalha. Toalha. Nossa, a gente falou de sofá. Não, tu havias falado que toalha não deveria lavar. Afinal de contas, ela seca uma pessoa que tá limpa. Aí você comprometeu assim. Seca uma pessoa que tá limpa. Eu tava falando que a teoria da toalha de banho... É, já tinha uma fama sobre isso. Já tinha, até a menina lá do Big Brother que me deixou essa fama pelo Brasil. O que acontece? Não, mas o que eu tava falando aqui, a teoria da toalha de banho, é que se você coloca a sua toalha de banho para lavar, quer dizer que você não está tomando banho direito. Porque teoricamente você sai do banho limpo e só se seca. Mas se você não coloca a sua toalha de banho para lavar, que pessoa imunda você? É que não bota nunca a sua toalha de banho para lavar. Então tem que ter aí um... É, na verdade você tem que ver qual o grau de limpeza do banho do ser humano, né? Não, eu acho que a questão... Porque o cara limpa 80% daqueles 20% ficando na toalha. É, aquele banho com cara pecu, aquele banho com pressa, aquele banho apressado. Por exemplo, lá no dia a dia, estamos com um probleminha de gás. Aquele banho com cara pecu. Estamos com um probleminha de gás lá em casa. Ele liga quando quer. Quando tá frio, eu vou tomar um banho mais tcheco, assim. Mas eu vou dar um sustinho. Então, óbvio... As costas esquece. As costas, irmão, esquece. Mas é que eu acho que o processo de secagem da toalha, se tu estica ela depois do banho, tu coloca num gancho, se tu deixa no banho... Não, mas a questão não é essa. Aí ela fica molhada e suja. Se tu colocar na secadora de roupas depois, eu acho que ela vai durar muito mais tempo. Mas tu pega tua toalha na secadora de roupas? Não, ninguém faz isso. Tu tem vida? Ninguém faz isso. Mas ele tá dando uma ideia, uma sugestão. Se fizer isso, vai durar um mês a toalha. Mas tem uma outra questão. Porque assim, na hora de tomar o banho, você tem um shampoo pro teu cabelo, você tem o seu sabonete de rosto, às vezes... Um shampoo pra sua toalha. Então, mas a minha questão é, você tem a sua toalha dividida pra onde você seca a bunda e onde você seca a cara? Pra no outro dia você não secar a cara com o lado da toalha. Tem um lado e você acha que é o mesmo, né? Tem um lado da etiqueta ali. Se tu lavou a bunda direito, não importa. Então, é... Não, então, seu ponto é a qualidade do banho. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Chegamos no ponto. Mas a toalha, se você prestar atenção, ela tem sempre um bordadinho... Que é pra ficar na cara. Que é pra você não errar o lado da cara e do cu. Porque tu não vai passar aquele bordado no teu cu se tu não quiser estar aí todo lanhado, né? Em contrapartida, tinha uma youtuber que lançou a teoria dela de que não precisava de papel higiênico. Ela usava a toalha pra ficar ali. Não, o quê? O que é isso? E aí, ela não lavava na hora. Ela usava um dia uma ponta, outro dia outra ponta. Ah, não. Quando endurece, para de feder mesmo com esse cara. Aí depois a outra ponta, depois o meio, o outro lado e depois... Não, era a mesma toalha de banho, certo? A mesma. Não, ó, num sonho... O que era a toalha de se limpar? Já seria um absurdo. Não, tá louco, tá louco. Num sonho... Lencinho umedecido. Eu não quero falar quem é. Num sonho onde não existe ecologia, num mundo onde não existe consciência ecológica, deve ser muito bom limpar sua bunda com a toalha molhada. Ela usava a toalha úmida mesmo. Maravilhoso, só que assim, isso não... Na pra... Acho que é por isso que a sua... Não é viável, né? Vocês não perceberam que meio que ninguém faz isso? Porque assim, os caras ricos... Lua Santana já pensou em fazer isso e não fez. Porque não é viável, não dá. Vai ficar se limpando com toalhinha molhada. Aquela história da pistaria. Pode dizer quem é, ele falou que já desligou os microfones, tá? Foi o Lua Santana. Ah, aquele cara. Não, é que você me fez lembrar, você falou isso agora, eu tava comentando com a Ayas. Não tem a ver com cocô, mas uma vez eu tava assistindo, sabe aqueles programas de... De limpar a bunda? Mas seria ecologicamente... Não, de... Não, de obra em restaurante. Ah, cara, vai em restaurante, falei doido, mas eu contei. É igual a fralda do bebê que o cara usou de pano. Não, é que o Guerra tá refletindo. É que eu fiquei refletindo na história de tipo que se o cara se limpasse com a toalha, ele lavava a toalha e ia gastar menos papel e ia puxar menos do mundo. Não! Igual a toalha... Ah, é, também tem que... É o alvejante. É, fatador. Pra tu dizer que cocôsar uma toalha tem que ter um produto... É, é foda. É foda. Pô, pra dizer que cocôsar uma toalha é muito bom. Não é possível que ela não jogasse... Não, mas é que a fralda de pano é esse pensamento, né? É, o nenêzinho caga lindo lá, mas é o cocô do nenê, é diferenciado, é um iogurtinho grego. Sabe por que que é feio isso agora? É, até ele começar a comer comida, que aí já vira o cocô no brother. Sabe por que eu lembrei agora? Vai ter que usar o produto igual. Aqueles secadores de mão que tem em alguns lugares, que é só um pano que tu vai puxando. Sim. Ah, deve ser um... E pega a parte mais seca. E ele vai voltando. Nunca viu isso? Não. Sim, sim, claro, claro. É que agora não tem mais, né? Não, agora não tem mais. Não, agora não tem mais, não tem mais. Mas nunca fez sentido aqui. É um rolo que deve ter uns 10 metros, sei lá. Aí ele vai entrando e vai, acho que ele deve ir, sei lá. Você vai puxando na parte seca e entrando... Você vai escrever um recado um dia pra ver se voltava. Deus te amarelo. Ficou lá puxando por 10 dias. É, botar o número da mega cena. Desenhou uma rolinha. O que você ia falar dos programas de restaurante? Não, é porque ele tava falando de... Alguém já tentou, se ninguém está fazendo, é porque não deu certo. E aí o cara foi visitar uma pizzaria, que a mulher, a dona da pizzaria tava reclamando muito, que ela falava assim... Eu estava, a dublagem, né? Eu estava fazendo sabores aqui que mais ninguém tem. Eu não entendo por que a nossa pizzaria não vai pra frente. Porque eu faço sabores aqui que mais ninguém tem. Eu faço... E aí ela tinha uns sabores tipo, sei lá, estrogonofe com goiabada, sabe assim? Aí o cara vira pra ela, é muito bom, porque ele vira pra ela e fala assim... Sabe por que ninguém tá fazendo esses sabores? Porque ninguém come essa merda! Ninguém quer esses sabores! Faz o mozarela! Faz o normal, caralho! É muito bom assim. Rio Grande do Sul, pra quem é de São Paulo... É os sabores mais loucos do mundo. É, Rio Grande do Sul é bem avançado em termos de sabores de farinha. Tipo assim... Exemplo, coraçãozinho lá. Eu trabalho com exemplo. Não, 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 peraí. Pizza de feijoada, sei lá. É delicioso, pizza de coração. Sério? Pra gaúcho, coração é um sabor de tudo, assim. Não, x coração é uma coisa gostosa. X coração. Então, minha filha ama coraçãozinho. Muito bom, é muito bom. Mas pizza de coração... Mais duas coisas além ainda. Mas assim, lá é muito... A galera... Foi o que a gente percebeu em São Paulo. Pizza de estrogonofe. É, tipo isso. Com batata palha. Isso é muito doido. Com uma mesa pra comer em cima. É tipo, seria bate-papo, assim. Tem um restaurante lá em Porto Alegre? Barracão? Tudo barranco. Barranco! Barranco. Comi o melhor filé da minha vida lá. Ah, não. O barranco é uma churrascarinha gostosa. Muito legal lá. É mais padrão, né? Tem uns sabores malucos. É maravilhoso. E é o único lugar que fica aberto em horário que você sai de show e pode comer. Muito bom, muito bom. E a gente sabia que lá no Rio Grande do Sul também teve uma história nos anos 40 do cara que fazia a melhor linguiça de Porto Alegre era de um cara. Paralelamente, existia um assassino chamado Lobisomem do Arvoredo, que era um assassino serial killer, 1940, sei lá. O cara da linguiça era o mesmo cara que era o Lobisomem do Arvoredo. A linguiça possuía carne das suas... O cara matava. Real essa história. Não é lenda. É um filme, um roteiro, galera. Eu não inventava uma história tão boa assim. É real. Então, vamos produzir um filme sobre isso, o cara da linguiça? Roteiro, velho. O assassino da linguiça. O cara da linguiça. É, fazia a salsicha de geral. Cara, isso é um filme? Pronto. Isso é. É, tinha um homem que copiava, porque não pode ter um da linguiça. Outra coisa que é um filme... O homem que linguiçava. Desculpa monopolizar, mas outra coisa que é um filme que eu descobri que a casa do George Ben-Jor inundou antes da pandemia, aí ele foi ficar ali no Copacabana Palace. E ele passou a pandemia inteira no Copacabana Palace, sozinho. Esse é o melhor filme, pronto. Que é o George Ben-Jor. Meu Deus! No Copacabana Palace, tipo, iluminado. Só ficava ele e a gerente do hotel. Assim, eu já consigo imaginar todos os episódios de uma série com as quatro temporadas. Aquele barman que ficou lá e serve ele. Vamos fazer Brazilian? Mas mesmo se fosse uma série levezinha, o Marcel, que é o meu amigo roteirista, falou assim, ó, tá pronto esse roteiro aí. Tá. Que assim, mesmo se fosse uma série leve, tipo, uma série leve... George Ben-Jor. Como é o nome? Vocês vão ver. George Ben-Jor. Eu adorei esse daí, foi bem pensado. Me ajuda a lembrar. É um filme que o cara, tipo, entra numa nave que vai levar a galera pra outro planeta, só que vai viajar não sei quantos mil anos e todos estão congelados. E uma coisinha, parma e isso aí ele é porno. Passageiro. com o Matt Coisa. Eu não sei o nome, mas eu vi. O Matt Damon, Punch-Kinerg. Já deu spoiler, caralho. Já deu spoiler. Ele acorda uma mulher de propósito. Passageiros. Não, mas é no início. Passageiros. É passageiros? Acho que é. Morre todo mundo. Pesquisa só passageiros pra gente, só pra eu ver se é esse filme. Mas o que eu ia falar é que esse filme aí é tipo o Jorge Major sozinho no hotel. Porque o cara sozinho aproveitando toda a nave e aí ele tem tipo a piscina só pra ele. ou não sei o que, só pra ele. Ele tá... Não, aquele sabão, madeira no chão. É esse. E aí talvez ele acorde alguém, talvez não. Eu não vi isso. A mulher tá no... É, é. Mas veja. Veja porque é do caralho. E tem cabeleireiro na nave, né? Porque o cabelo dela tá tipo incrível. É porque ela tava congelada. É. Fez uma criogeria no cabelo. Eu acho que funciona. Vocês acham que tem alguém congelado pra acordar daqui a um tempo? Eu tenho aquele filme de um filme que chama... Tem um filme com com o Stallone. O filme com o Stallone que ele explode um shopping sem querer. Ele é policial. Do nada. E aí congelam ele. Que a cadeia... A cadeia era congelar o cara. E o Wesley Snipes também é congelado. Que ele era o bandido que o Stallone tava tentando pegar. E aí descongelam eles em 2016. Ao mesmo tempo. E já era completamente o futuro. Nossa, isso é muito louco. Isso é muito... Só o mais duro. E aí o Stallone... É. Não, mas aí o filme é muito... É tão besta. É o Demolidor, mas não é o Demolidor da Marvel. E aí... Esse filme é muito besta. Porque o Stallone... Enquanto tá sendo congelado pra rolar uma reabilitação tu aprende um talento novo que tu vai sair novo. Aí o Stallone aprende a tricotar. E o cara... Wesley Snipes aprende a ser hacker. E aí ele continua sendo muito bandido. E aí é uma briga no futuro. Aí no futuro ninguém mais fala palavrão. As rádios só tocam jingles. E aí tem a Sandra Bullock também. Cara, esse filme é muito bom. O que é o mais foda de tudo isso... É que esse futuro era 2016. Eu me lembro perfeitamente de esperar 2016. Você via filme que aí aparecia assim... Os carros voando. Começou o filme aí em 2012. Aí você fazia, mano... Sim. E tamo o quê? Discutindo o quarto de banheiro. É isso, galera. A gente é velho. Diga aí. Tô brincando. Mas não é. O futuro era 2020. Era carro voando. Era tipo... É que... É que eu acho que com os caras... As NASA ali... Rolou uns avanços muito rápido. E os caras só interpolaram assim... 2020 os carros voando. Certo, porque os caras foram pra Lua. Assim, 60 e poucos... Os caras mandaram uma lata lá que caiu. Depois mandaram um cachorro, né? Coitado. E aí, depois... Quando veio... Quando veio, foi os caras pra Lua. Aí, tipo assim... Os caras eram muito óbvios. Porque em 80 já ia ter os caras indo pra Marte. E sei lá... Em 2020 ia estar todo mundo voando. Ia ter casinha. Ia ter uma casa de veraneiro. Mas logo menos as pessoas não estavam voando. Não, sim. Mas só erraram um carro com um pouquinho. É verdade. Só erraram um pouco. É... Desencarnaram. Cara, como vocês se conheceram? Uma sauna. Eles estudaram juntos. Você é de onde? Eu sou de Recife. De Recife. Eles estudaram juntos. Eu e o Lucas éramos colegas de escola. Não, porque a gente nunca foi da mesma sala. Ah, tá. Nós éramos da mesma escola. E eram amigos. Nós e os integrantes originais da banda. Todos éramos da mesma escola. É. Eu entrei mais tarde na escola. O Vavo estudava lá desde sempre. Aí, um dia, a gente foi fazer um passeio, né? De fim de ano, assim. A gente foi pra Ilha do Mel. Que é ali no Paraná. Ah, que incrível. Ah, tu vai contar o marco zero da amizade. Aí, tinha um cara que eu tenho certeza que ele morreu. Coitado. Imagina, Ilha do Mel, jovens. E anos 90, era bizarro. Tipo assim, eu sei que hoje em dia os jovens também são muito doidos. Mas na época, os jovens eram muito doidos. E era muito ok. Aham. Balada em Porto Alegre. Era 14 anos. Tinha uma balada até as 6 da manhã. Bebida liberada. Com bebida liberada. Mãe, não dá dinheiro pra ir numa balada com bebida liberada. Eu sei que em São Paulo, a galera já tinha pelo menos um esquema de RG, assim. Porto Alegre era terra sem lei total. E aí, fomos para a Ilha do Mel. Ou seja, os pais... O interior de São Paulo também era sem lei total. É, é. É só... Parece muito uma música Ilha do Mel, né? Mas é que Porto Alegre tinha um lance de interior. Tanto que eu converso com a Karen. Que eu me lembro que com 8, 9 anos, era normal a minha mãe me largar assim no shopping e falar, liga pra eu te buscar depois. Sim. Hoje é inconcebível que eu vou botar minha filha com 9 anos no shopping. Eu ia ter 10 anos e eu pegava ônibus pro colégio, cara. Eu também? Eu ia ter pra escola com 10 anos. E era ali que roubaram o boné. Aí, tipo, tinha essas coisas. Tava indo pro ano. Era uma selva, assim. Mas cria caráter. Eu ia se enrolei, assim, um pouco, assim, de você, tipo, caralho. É que São Paulo, isso é inconcebível. É, e não cria nada, você... É, perde um, sei lá. É. Mas aí, o que que eu tava falando? Shopping? Não, esqueci. A Ilha do Mel. A Ilha do Mel. Aí tinha um cara completamente... Tinha um cara completamente embriagado. andando como um zumbi, gritando, assim, e andando pra um lugar onde não tinha mais... Por favor, Lucas, o que o cara fazia, por favor? Ele andava exatamente igual a um zumbi, muito devagar, sem camisa, assim... Não, ele tava completamente transtornado e indo embora. E aí, eu e o Babo, vamos ajudar esse cara? Claro que não, vamos zoar esse cara. Aí eu não me lembro o que que a gente fez. Começou a pegar uns torrões de areia e tirar nele. Ah, a gente queria salvar ele. É verdade, a gente queria salvar ele. Aí a gente jogava bolinhas de areia no cara, aí ele se virava, assim... Era realmente um ET, a gente tava achando que era só um cara bêbado. 14? Se pá, era realmente um ET, a gente tratou como um cara bêbado, né? E aí... É quase um videogame da vida real, né? Esse cara... Aí ele... E ele fazia... E se virava, e esse cara, ele simplesmente... E ele não reagiu o suficiente, e também estava com um pouco de medo dele, sei lá, bater na gente. E aí ele foi embora. Ali eu conheci o Vavo. Aham, esse é o Vavo. A gente era de... Ele entrou... Jogando areia molhada em bêbado. Ele entrou depois na escola, e como ele era de outra sala de aula, eu não conhecia ele. Cancelamento, vem a galope. Mas nessa viagem... E quem foi pra Ilha do Mel em 1998 e ficou muito louco, foi parar num hospital, ou foi achado por um nativo, escreve aí no chat. Esse cara existe. Não deve ter morrido, né? Acho que não. Talvez não. Ou foi uma alucinação, vocês tinham tomado alguma coisa? Ou era de fato o ET que a gente tratou como uma pessoa normal. Aí veio o episódio de ontem, do Vênus Podcast, de um convidado. Ah, porque uma vez eu estava nele do Mel, e os dois caras na festa, o cara me ligando e eu fiquei, sai daqui, sai daqui. Lá eu conheci o Vavo, e o Vavo já estava tocando um violão, e eu gostava de cantar. E a gente... E nesta viagem, rolou busão jovens tocando Legião e J-Quest. E aí eu me lembro que eu achei muito legal esta atmosfera de tocar um violão, e eu gostava de cantar, mas eu não sabia tocar violão. E o Vavo já era um dos violeiros. Aí ali começou a rolar um embrião do que talvez fosse, ah, bora montar uma banda aqui um ano depois. Eu comecei a tocar violão também, que eu fiquei animado nesta viagem. E aí eu comecei a tocar violão também, e a gente... A gente era do Grêmio Estudantil, né? A gente fazia lá a rachadinha. Tô brincando. E aí... E aí a gente... Quem fazia era um outro cara. Enfim. Mas enfim, e aí a gente... Tu tá chorando, a minha história é muito emocionante. Não. Tá. Pelo bêbado da areia ainda. É, cara, eu tô pensando. Era o meu irmão que já apareceu na areia do mel, com areia no... Foi encontrada areia no olho dele. Sou terraça. Aí a gente montou a banda, a gente montou Democratas em 99, que era uma banda chamada Democratas. Aí a gente tocava, aí já era mais gente, eram quatro, cinco pessoas. Você era vocalista já? Não, era guitarrista, tinha o vocalista que era o Leandro, que ficou ali até 2001, ali, dois. Aí... Mas assim, a banda era realmente os trouxas do colégio ali, montaram a banda, pra tocar no festival de bandas, na escola, né? Que tinha um festival de bandas todo ano. Na época, essa época foi essa... O que vocês estavam fazendo? É, isso que eu ia falar. O que você tava fazendo em Recife nesse tempo? Eu tava fazendo a mesma coisa. Tacando areia em bêbados? Não, o meu primeiro chegou. Não, o meu... Tipo, o primeiro... Eu tava bebendo. Eu tava com um ano da minha primeira banda, tipo, mas é uma história, assim, porque a gente é de uma época igual, assim, da vida, e eu acho que as mesmas coisas que estavam acontecendo lá, eu vejo elas se transportando pra Recife, assim. Mas tu tem jeito de ter sido um cara mais desgraçado, assim, tipo... Ah, não. Tu era suspenso da escola? Ah, nunca fui suspenso, cara, mas eu estudei numa escola super, super pra frentex, assim, então, tipo... Ah, ele matou uma pessoa, outra. Não, não, não. Conhecendo guerra. A gente é da geração do bullying. A gente tava com uma perreira de levar pedra. A gente é da geração do bullying, assim, né? Sim. A gente passou por isso, tipo, a gente é dessa geração. E rolava, mas assim, meu grupo de amigos da sala são os mesmos até hoje, então nunca foi uma coisa de... Tu estudava no colégio mais super riponga, né? Riponga, tipo assim... Johnny Hooker era colega dele? Era, da mesma escola. Que massa. Uma escola massa. Escola Parque, inclusive, fechou agora. E vai ter uma festa despedida, tipo, um colégio super... Saiu no jornal. Porque é das donas, e as donas eram a vida da escola, assim, era meio que elas que simbolizavam aquilo ali. Mas, enfim, tava montando uma banda na mesma época que eles estavam fazendo isso. E, tipo... De rock, a banda? É, de rock em Recife. E aí, fui indo com ela, fui indo com ela e fui pra São Paulo, como eles também foram, só que eles foram em um outro patamar, já, de, tipo, já necessitarem. E a gente foi pra buscar, tipo, também estávamos bem lá, mas, assim, um outro... Uma outra conexão com o eixo, assim, sabe? Mas vocês estão, assim, seguindo a mesma linha cronológica. É, tava vindo, chegou aqui, se encontrando, a gente já tinha tocado junto em Recife, aberto um show deles, inclusive. E aí, tipo, a gente já era meio conhecido, aí foi aprofundando a amizade, eu entrei no Bishop, que é o projeto solo dele. E que, por coincidência, essa banda minha era meio que a banda base dele no Bishop. Tá, no que ele tá falando, vocês já eram Fresno? Sim, não, já Fresno? Ah, tá, já tá... Fresno não, assim, ó. Fresno não. Não, aí já era Fresno bombando, assim. Ah, eu conheci eles em 2006. É, só pra dar uma situada, a Fresno se mudou pra São Paulo em 2006. Sim. E a gente em 2007. Mas já com uma banda... Mas eles já, tipo, por necessidade de ir pra São Paulo. Mas vocês fizeram, teve o Gas Festival, que era um festival, que vocês concorreram... Mas foi depois de... Passava na TV? Sim, mas foi depois de vir pra São Paulo. Tipo assim, a gente já morava em São Paulo, a gente concorreu por São Paulo, ganha uma etapa de São Paulo, e aí a gente concorreu com as outras bandas, enfim, que aí a Vivendo Nossa entrou na história, enfim. Aí eu montei uma banda de projeto solo pra tocar outras coisas. Essa banda tinha minha, tinha meio que tava acabando, assim, ele pegou... Essa banda era meio que a base da minha banda do projeto solo. Essa era a banda dele. Eu lembro disso. E aí depois eu migrei pra Fresno, assim, tipo, meio que a gente... Você tinha passado a Democore? Sim. Totalmente. A gente se deu bem, assim, nisso aí. Não lembra dela lá na frente da Barão do Bananal? Escondida atrás de caixa. Você não lembra da Ilha do Mel? Entrou na Ilha. Até eu já abri o show do Fred uma vez. Sério? Quem nunca abriu um show da Fred? Não, agora não pode twist na história, porque... Tribe House. Lembra? Tribe House, maravilhoso. 2008, 9, 10. Como chamava tua banda, filho? Que eu achei que ia cair quando eu fui lá. Não, ali pra morrer é muito fácil. Eu achei que a Tribe ia cair quando eu fui lá, a vez que eu fui lá. Era uma época... Você tava vendo o show deles. E aí eu fazia lá de cima, assim, eu fazia... Cara, isso aqui certo que não tá certo. É, não tá certo. Certo que não tá certo. Era uma época que os lugares não tinham uma grande fiscalização, assim. Hoje em dia é muita treta, né? Muito legal. O Pico num lugar muito bom, mas você entrava e fazia... Mas você põe quatro vezes mais, gente, do que pra botar... O bagulho tá perigoso. Na época não tinha por onde entrar a banda. Lembra como chegava no camarim, tinha um corredor, aí tu desceu uma escada na... Era um copo de cabo, assim, tipo de bombeiro, assim. Mas isso também é uma coisa doida. É uma coisa doida dessa... Desse mainstream dessa época, que era um mainstream que não dialogava com o mercado mainstream, quase. Era um mainstream que acontecia paralelo ao mercado. O mercado olhando assim, dizendo, mas isso aqui a gente não deixou acontecer. Só que isso aqui aconteceu, quem é que tá mandando nisso, tipo... Sabe aquela coisa? Vocês deixaram alguém e tá cuidando disso? O cara que faz um rodeio de barretos, ele não conseguia entender que uma coisa ficava bombada pela internet. Então, assim... Passou por todo mundo. Então era isso. Tanto que fazia... Sei lá, teve momentos em que, sei lá, um cara do Rio pegava a casa que seria o equivalente a um credit card hall, assim, e fazia um show das bandas, só a molecada, e enchia lá seis mil pessoas. Aqui em São Paulo também chegou a ter, tipo, shows nos lugares que, pra alugar, devia ser difícil. Cara, aqui vocês vão alugar esse show, olha só, tu tá de chinelo, meu, sai daqui. E aí... Quando viu o cara sair com uma grana. Porque ficou muito grande, assim, mas era um momento em que fazer sucesso na internet era visto como, ah, faz sucesso na internet, faz sucesso na internet. Então não levava muito a certo. Tanto que, assim, um dia... Teve um dia fatídico que a gente fez um show no Espaços Américas, que é uma casa enorme aqui em São Paulo, pra seis mil pessoas, sei lá, oito mil. E no mesmo dia tive um show em Jundiaí, que era um puteiro, sei lá o que que era aquilo. Era meio que um puteiro. Eu não vou desmentir ele, porque é verdade. A gente olhou pra mim. E que pensei, por que que se bacaram dois shows no mesmo dia? Eu fiquei olhando, eu não esperei de confirmar. Ela deu pra mim como tu quisesse a versão verdadeira da história. Quero confirmar, quero confirmar. É, é 100% isso. Polidense no palco. E aí, aí... É, cara... Assim, é... Ou seja, ainda não tinha uma noção de... Eu te juro que eu já fiz stand-up num palco de puteiro. Ah! Mas isso aí, assim, é de boa. A questão é só como que isso acontecia. Tipo, no mesmo lugar. Os caras vendiam show, assim, ah, foi. Ali era de boa. O problema é, tipo, tu tá ali, depois tu tá ali, tipo, e tu dizer assim, mas a gente tá onde? A proprietária. Tipo, a gente tá onde? A gente, eu não tava nem nesse show, mas eu digo assim, o momento desse mainstream, assim, quem é que faz... Quando foi que aconteceu? Qual o mercado que a gente... É, tipo... Qual o mercado que a gente pertence? É, tanto é que nessa época ali, a gente super fazia esses shows bombados. Tava uma época de ser muito famoso, assim, realmente não dava pra ir nos lugares. Mas, assim, o apartamento do... O apartamento do Bel apareceu, o quarto do Tasmania, tá ligado? Era um pneu pendurado e uma mala. Já teve gente sequestrada que ficou em lugares melhores. Mas por que isso? Por conta de cachê? Não, tá falando que a realidade do sucesso não reverteu em dinheiro na época. Entendi. Como deveria ser o que tá daquele tamanho. Hoje em dia, galera, sabe, tem mais uma noção de... Assim, eu percebo das coisas que bombam hoje, pega, sei lá, o jão. Eu percebo que existe alguém, ou o próprio cara, assim, pensando... Vamos pensar nessa carreira aqui, ó. Vamos não desgastar isso aqui, ó. Dá uma descansada aí, tira umas férias. Faz uns shows aí, para, a gente faz uns shows. Fica um ano fora. Lançou uma turnê que tu decide onde tu acha que vai ser importante tocar. Na época, era tipo assim, é... Doideira, porque ainda era uma coisa meio dos anos 90, que as bandas faziam 200 shows por ano. E tem uma outra coisa também que é a valorização da internet. O que você falou, assim, a galera ainda não entendia como é que dava ser famoso na internet. Exatamente. Eu lembro que tinha uma frase que a galera postava, que era assim... Carpe Diem. Ser famoso na internet é igual ser rico no banco imobiliário. Sim, nessa época... Teria que virar um sarrinho. É, porque nessa época a galera, tipo, não tinha o disco para dar dinheiro no mercado e tinha que fazer muitos, tipo... Era uma várzea. E porque não tinha, o que tem hoje... Não tinha Spotify, não tinha. As marcas não tinham virado o olhar ainda para a internet. Então, hoje... A gente estava conversando ontem com uma galera que fez o BBB. E eles falaram assim, hoje ser ex-BBB é meio que... Uu, eu sou ex-BBB e as marcas vão atrás. Publicidade fecha o problema. Quando começou, ser ex-BBB era vergonhoso. Era vexatório. Você viu que o Pablo participou do 2, né? Foi o segundo? O 3? Você está brincando. Um amigo meu fez um site que era... Já foi um brother. Aí era um site que aparecia fotos. Você tinha que dizer se aquela pessoa já tinha ido para o Big Brother ou não. E já teve, sei lá, uns 500 ex-Big Brothers, né? Porque teve quantas edições aí? E aí ele, inclusive, mostrava depois o ranking dos que eram mais lembrados, como ex-BBBs. E aí, inclusive, pessoas que são ex-BBBs, que as pessoas esquecem, que é ex-BBB, tipo, Grazi, Massa Fera e... Sabrina Sato. E as Sabrina, os caras esquecem que é ex-BBB, porque a pessoa já tipo... É. Enfim, é só isso. Ele fez um site que era isso. Engraçado. E aí, não lembro mais. Tinha um cara que saiu na quarta semana do BBB de 2006. E lá que é o cara. Exato. Aí tá ali chorando. Ah, fui eu. Não, mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse olhar diferente hoje também, é porque existe a valorização financeira mesmo do trabalho na internet. Claro. Né? Virou, de fato, uma propaganda. Agora é uma glamourização, né? Agora, percentualmente. Pensa no último Big Brother aí. Quantas pessoas tem? Mais 20? Hum. Qual a porcentagem que consegue sobreviver disso, de ser uma... Ah, todos. Faz uns publicinhos. Foi a primeira que saiu, o Kerline. É a primeira eliminada do ano passado. Não faz o publi. Ela fez mais que o prêmio já. É? Em publi. É. É, cara. Hoje em dia tá assim. Não é propaganda da Samsung. Tu dá uma ajuda ali, dá um gás. Dá um gás. É que ganha seguidor. É que, na verdade... Tá aparecendo na Globo por uma semana. Então, é uma exposição... O que eu digo é, se a pessoa já tem um produto... Se a pessoa já é um produto, ela vai no BBB, ela se expõe enquanto produto. É diferente da pessoa que só vai lá pra sair e fazer presença em festa. Se a pessoa já é, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Tipo, se a pessoa já é uma nutricionista, por exemplo. Aí ela vai lá e ela se vende como tal. Quando ela sai de lá, ela não vai ter horário pra consulta. Ela vai vender curso. Porque a galera não quer que você se venda, né? Dá uns B.O., né? Que eu tô ligado que dá uns B.O. Você pode comprometer a sua carreira. É que não quer que você faça, tipo assim. É que a gente não teve... Fala que você é maquiadora, né? É, lembro. A gente não teve, por exemplo, humorista no BBB. Então, a hora que tiver um... O Nego Di é meio que um humorista. Não, então, a gente não teve humorista no BBB. É o que eu tô falando. Ah, agora que eu entendi a alfinetada. É os gureiros. Não, tá. Não, mas assim... Se a pessoa é um produto, tipo, é um cantor, é um não sei o quê. Ah, o Rodolfo, cara. Se o cara saiu de lá fazendo show pra caralho. Então, é isso aí. É, demorou pra vir, mas eu entendi. Mas é isso que eu tô falando. É o primeiro que veio foi o do Raimundo. Então, a pessoa já é um produto e ela consegue minimamente não se queimar de uma maneira esdrúxula. Do tipo, não faço arroz e não como maionese e não como lasanha. Que a pessoa sai de lá falando, quem é você? O menino da vila. Porque ficou feio pra pessoa, entendeu? Com satia. Coma tudo. É massa comer. Pô, se alimenta, né? Não, não é. Se que se queimaram, esse foi o mínimo. Eu tô tendo um trabalho pra pegar cada indireta, porque como eu não... Não acompanha. Não, eu tô falando porque ele falou... Não, eu peguei já umas trevas daqui. Você pode usar roupas azuis e fazer sinal da cruz quando... É porque ele falou... Eu tô falando isso porque ele mesmo deu uma declaração falando que... É o Projota que eu tô falando. Porque ele mesmo deu uma declaração falando que ele perdeu amigos, ele perdeu trabalhos, ele perdeu patrocinadores, ele perdeu... Tipo assim, a entrada dele, sabe? Porque você, Projota, pegou uma faca deste tamanho... Só queria jogar essa referência. O do Matheus Passa. É que tinha umas coisas... Cara, aconteciam umas coisas que eram muito engraçadas com o Projota. O cara não sabia fazer arroz. O cara me pergunta se dois quilos de sal dá pra uma semana. E a galera se batendo em casa, assim... Não, amor de Deus, sabe? Cara, no mínimo... Vocês iriam pra reality? Eu vou, né? Porque eles estão... Inclusive as outras... Agora, inclusive, gente... O Boninho liberou agora. O próximo, o Lucas Silveira. O L lá da lista era você. Ah, não. Assim, vai... O pensamento inicial de assim... Nossa, bora, né? Mas é super algo a se pensar. Porque, no caso, o Big Brother é muito bombado. Sim. Aí tu acaba deixando... Assim, acaba ficando muito famoso. Muita gente que não pediu pra ser famoso. Sei lá, tua tia... Assim, é um bagulho que tem que... Tem uma responsabilidade. Existe um tipo de... De skills ali, sabe? Um kit de talentos que te fazem muito bem num bagulho desse. E às vezes tu é uma pessoa muito legal e pode se dar muito mal. Sim. Só porque tu não tem essas coisas. Às vezes, tu é uma pessoa meio sem paciência. Aí tu vai começar a falar umas... Dar umas indiretas. Falar umas besteiras. Ou tu é uma pessoa chata. Tem pessoas que são chatas. Você vai ser assim... Ah, puta, eu não gosto de me incomodar. Eu só ia em grande... Aí tu fala, de repente, sem incomodar. Sim. Aí fica assim... Ah, que pessoa chata. Que planta, tá ligado? Ou, assim... Pessoas... Assim, a gente viveu um centésimo disso. Que é ter tido uma exposição de ficar famosa. Assim, as pessoas terem uma opinião sobre tu... É muito merda. Tipo assim, todo mundo tem uma opinião sobre o seu trabalho. Porque assim, quando a gente começou a tocar... Ah, meu, o Zemo gostava lá. Aí os outros caras não gostavam. Mas assim, só quem tava interessado tava ligado. Mas aí quando aparece no Fantástico... Todo mundo tem uma opinião. O guarda da rua fala assim... Ah, aquela banda lá... Então, é muito paia. Tu tem que lidar com a opinião de quem... Um, não era nem pra te conhecer. Porque aqui no Brasil tem um bagulho que... Assim, o mercado musical não é tão desenvolvido quanto é em outros países. Apesar de ser enorme, ele não é muito desenvolvido. Então, o que a gente fala de mainstream, que seria o que? Os artistas principais. Só existe meio que um mainstream. Você só é... Assim, o bagulho só acaba meio que virando... Quando tu atinge esse nível de bombado... Que é o que hoje é tipo assim... Meu, o sertanejo, esses funkeiros gigantes. Enfim. E o rock, a banda... Sempre foi um negócio... A galera sempre foi muito mais dura, assim. Mais blazer. E mais tipo assim... Ah, eu acho que eu não quero fazer isso. Porque eu acho que... Não montei banda pra isso, sabe? É um negócio de... Por que meio que tu começou? Tu começou meio que pra fazer um som de um jeito específico. Mas aqui, o único caminho que se via pra tu ter uma banda grande... É literalmente você fazer tudo que a Ivete Sangalo... Só tem um caminho pra aquilo. Só tem um caminho. A gente vai ser um roqueiro muito bombado dentro do rock. Dentro da bolha e tal. Que sei lá, aqui no mercado tipo os Estados Unidos, o mercado só de rock é muito grande. É mais bem dividido. Inclusive, dentro do rock tem o alternativo. E se for um artista alternativo grande, sei lá. Tu é o Radiohead. Ou seja, as coisas entre elas, separadamente, tem mais identidade. E aqui meio que dá uma juntada. Aí tu vira aquela coisa meio disforme, assim. Meio que pra agradar todo mundo. O negócio é marketado de um jeito que é meio que pra... Parecendo fantástico. A tua avó entender o que é... Então, assim, fica meio pasteurizado. E isso principalmente há 10, 15 anos atrás. Hoje tem coisas que ficam enormes e caras que se dão muito bem. Sem precisar entrar nesse rol dos hiper, mega. Sim. Que é muito ruim. É ruim pra todo mundo. Quem tá lá, tipo assim, ah, o cara vai falar que conseguiu, não sei o quê. Nem é verdade, né? É uma porra de incomodação do caralho o tempo inteiro. É igual uma conta gigante no Instagram que não tem engajamento. Tipo assim, sei lá. Sim. Porque perde o propósito. Porque vai diminuindo. Vai crescendo, vai diminuindo o engajamento. Vai diminuindo, vai aumentando o engajamento. Como que foi pra vocês no começo, quando vocês começaram a furar a bolha? Foi muito louco. Porque ali dentro da comunidade Emocor, vocês eram unanimidade, praticamente. É, desde 2003. Todo mundo amava. Só que chegou um momento que vocês começaram a dar uma furada na bolha. É isso. O tio da rua tá ligado. É. Tu vai no cabeleireiro, tem uma foto tua, assim. Sim. O Vavo tem um negócio de 3x4 em Goiânia que tem uma foto do Vavo até hoje. Não, não, não. Para, para, para. E tem um site do Big Brother. Eu acho que eu sei a explicação pra isso. Tem realmente uma loja de tirar foto 3x4 em Goiânia e que o banner de divulgação é uma 3x4 minha, assim. De 15 centímetros. Tem isso na internet? Porém, porém. Tem, é fácil eu achar. Fih, por favor. Porém, eu acho que eu sei a origem de hoje. Viu, pessoal? A melhor história dele. Eu acho que eu sei a origem disso. Porque eu tinha um blog que eu escrevia que um dos posts desse blog era eu colocando todas as minhas fotos 3x4 que eu tinha. E eu acho que procurando foto 3x4 na internet pode ser uma das primeiras coisas que aparecem. E aí a pessoa fala, vou pegar esse cara X aleatório aqui e vou colocar no banner da minha loja 3x4. 3x4, cara da Fresno. E o melhor é que na última, esse assunto surge a cada dois anos. Na última vez que apareceu, quem entrou na discussão foi a menina que é a outra foto. que tem seis fotos pequenininhas de uma outra pessoa e essa pessoa que teve a foto roubada também entrou na conversa no Twitter. Ou seja, os caras pegaram fotos... Como é que a gente descobriu que estava famoso? Que quando começou a furar essa bolha do bagulho, foi muito rápido porque... Quando acharam essa foto dele. Porque em 2006, a gente tinha meio que batido num teto... Caralho, o Guerra subiu? Ele foi fazer cocô. Porque esse cara é muito... Fazer cocô e vomitar. Em 2006, a gente bateu no teto do Underground. Só que na época, esse Underground, das bandas de hardcore e emo ali, era muito grande. Tipo assim, esse Underground fazia os shows de 3 mil pessoas. Era um bagulho insano. Porque foi a primeira grande coisa bombada de internet, assim. Foi. Na época em que na internet, tu não tinha acesso ao material de coisas, tipo, do Jota Quest. A internet era só dos independentes. E tipo, só a galera mais antenada e mais hackerzinha sabia utilizar, sabia baixar. Não tinha, tipo, coisas fáceis, tipo, um Spotify pra usar. Então, era tipo assim... Aquilo ali era muito nosso. A gente era muito grande naquilo e tinha muita gente com acesso já. Mas não era geral, mas assim, muita gente. Porque a galera, quem não tinha computador, ia na Lan House e na Lan House tocava a Fresa. Tem uns sites que você botava música pra buferizar um tempão, assim. Eu lembro que tinha bastante... Dead Fish. Era For Shared. Lembra do For Shared? Acho que eles colocaram bastante coisa. Ah, o For Shared tem mais coisa do que eu tenho em casa lá. O For Shared da Fresa, aquela discografia. Comunidade discografia. Ah, no Orkut. No Orkut. É, o correntão e tal. E aí, enfim, a gente tava nesse bagulho. Então, assim, era grande nisso. Essa porta abrindo parece um peido mesmo. A gente andava... Foi um peido. Eu aproveitei a hora. Desculpa. A gente... Eu perguntei quando alguém for entrar, assim. A gente tava estourado nesse underground aí. Mas era um negócio que ainda tinha um conforto de, assim, basicamente só... Aí depois teve essa coisa MTV, que ainda é um pouco segmentado. Assim, muita gente se pautava pela MTV, as coisas que gostava. Mas no fundo era a galeria que assiste MTV. Não era o geralzeira do Brasil, assim. Isso foi até 2006. E aí eu lembro que quando o NX Zero, que era uma banda um pouco mais nova que a nossa, entrou pro Bonadio ali. Sim. E aí fez um esquema de rádio, que assim como teve o CPM, o Charlie Brown antes, que é um esquema assim, ó, vamos bombar esses caras. Que, óbvio, não é qualquer música que tu põe e toca, porque várias coisas, inclusive, tocaram muito em rádio e não funcionou. Mas é quando rola o esquema de gravadora, que já é, meu, grana de verdade. Porque a gente fazia isso e morava tudo numa casa ali na Pompé. Não tinha uma grana rolando, mas estava muito... Aquela que ela ia na frente. Estava muito hypado, mas ainda não estava... Você era rico no banco imobiliário. Estava rico no banco imobiliário, exatamente. Não estava rolando. É, e eram os moleques... Tu lembra quando custava essa casa? A gente morava em cinco. Era mil e sessenta reais. Era mil e sessenta, era o aluguel. As contas todas da casa, com net, luz, não sei o quê, dava mil e oitocentos reais. Estávamos em cinco. E não pagava IPTU, porque tinha feira na frente todo sábado. Exatamente. O que dava na divisão 360 reais. E aí não paga IPTU? Se tem uma feira na frente da tua casa, você não paga IPTU? É, porque hoje... Um dia na semana, tu vai ter um incomodo ali. Caramba. Mas vale a pena, porque eu mesmo gostaria de ter uma feira na porta da minha casa. Né? Por mim, era massa, assim. Eu tive, né? Eu morei nessa casa. Porque você desce e já tem um pastelzinho. Quando eles saíram dessa casa, essa casa foi pra minha banda. Ah! Porque a gente já era brother. Aí a gente falou, a gente morava numa outra casa, na esquina. Muito perto, assim. E aí a gente falou, putz, os caras têm um estúdio lá atrás. Mas aí eles também se liberaram de fazer a reforma de voltar à casa como ela era. E a gente pegou do jeito que a gente queria. Então deu certo. O Johnny Hooker não foi pra tua banda? Não. O Johnny Hooker, a gente ia pra escola junto, cara. A gente ia na mesma condução pro colégio, assim. Ele é mais novo que eu. Mas a gente chegou a trocar ideia aqui em São Paulo, até pra tocar junto. Antes dele dar a bombada, dele surgir mais, assim, pra galera. Quando ele foi lá no Geleia do Rock. Só que meio que... É, exatamente. Mas ele era Candeias Rock City, né? Johnny Hooker era o cantor da Candeias Rock City. Que era uma banda... Era a banda dele. Que nome maravilhoso. É o bairro dele. É o bairro da gente. É o nosso bairro. E aí, tipo, ele... Ele... A gente até trocou uma ideia aqui de tocar junto e tal. De fazer umas coisas... Mas aí ele... Fazendo as correrias dele, eu fazendo a minha também. Tipo, querendo fazer coisas, né? Enfim. Terminou que eu fui pra Fred, ele cresceu pra caramba também. É, ele foi pra outro projeto. Mas eu não sei quando a gente... Quando foi que rolou esse... O que eles chamam de crossover, né? Que é quando tu estoura a tua bolha e cruza pra... Cara, eu não sei como é que vocês estavam nisso aí. Mas eu me lembro, assim, de vocês indo pra... A minha família no churrasco de domingo saber quem era Fred. Eu me lembro da Fred. É, isso aí eu não lembro exatamente. Mas eu me lembro deles indo pra Recife. E eu me assustando com aquilo. Isso eu lembro. Porque eu não sabia... Eu sabia que existia Fresno, assim, mas... Porque eu era de banda, eu tocava. Mas eu não sabia que eles estavam assim na época que eu vi eles. Quando a gente abriu, assim, o lugar era... Cara, é por isso que é doido isso. Porque, assim, era muito... Era muito fã, era muito doido. Era um negócio muito, tipo, ah... Tipo, assim, era muito doido, entendeu? Quando tu dá aquela estourada, assim, do teu público ter, tipo assim, 14, 15 anos. Que é o cara que tá doido, né? Que tu vem... Que você é emancipado. E, tipo assim, todas essas pessoas entendem a tua música e começam a colar no show. E, ao mesmo tempo, como ainda não era um negócio mainstreamzera... A internet não tava aqui, né? Tava em casa. O cara se sentia meio que numa maçonaria, de dizer, ah, só eu tô ligado. Mas toda turma de colégio, de 30 pessoas, tinha, assim, os 10 emo da turma, assim. Sim. E, mas quando deu a estourada, eu não consigo responder. É, não, porque, cara, eu acho que de todas as bandas... Aí também tem isso, é uma soma de... São 10 coisas que acontecem em 6 meses. Eu acho que... Quando foi a primeira vez, pronto, a pergunta é... Primeira vez que tu foi no PF da esquina e o cara falou, Tu é o cara daquela banda? Tipo assim, um cara, assim, um cara X, assim, bem X, assim. Eu acho que de todas as bandas, a Fresno foi a que foi a mais gradual de todas. Verdade. Eu não consigo, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar. Porque muita banda foi, assim, já, o boom de cara, né? Eu pego assim no gráfico. Vocês foram... Ou assim, ou lá na Paulista, se deparavam na Paulista. Foi isso. 2006 foi quando implodiu o Underground. Foi quando eles fizeram um show, que tinha um alvará pra fazer, show pra ter essas pessoas, e fizeram 12 mil ingressos. Foi um famigerado Independent Fest, que era Fresno, NX Zero, Dance of Days, Glória, não sei o quê. Glória. E deu polícia, subprefeitura, abaixou. Cancelaram o show. Moleque fazendo. É, o show não existiu, porque deu um número de gente naquele metrô, que tu tem que avisar a prefeitura. Não é assim, faz um show aí. Não é bagunça. Porque os caras tinham 12 mil ingressos. O que ele fez? Pagou os cachos das bandas e foi embora com os ingressos. Ah! Tumiu. E, enfim, aconteceu isso. Deixaram o Bel na mão de vocês lá. Esse festival, que não aconteceu, a gente ia tocar de noite nesse dia, a gente estava ainda em casa, né, fazendo churrasco assim, e falou, ó, caiu o show lá. E a gente tinha mandado fazer, sei lá, 3 mil CDs pra ver. É o lançamento do Ciano. É. Esse show, e esse show foi o momento em que o Underground estava tão incontrolavelmente grande, que era caso de aparecer na SPTV. E esse show não aconteceu. E depois desse show, a galera parou de ir, porque deu uma queimada, e a gente percebeu assim, bah, talvez agora a gente podia dar aquela saltada de fase. E foi muito isso que aconteceu, porque em 2006 foi isso. Final de 2006, a gente já teve umas reuniões ali, que a MTV queria fazer um DVD, cinco bandas de rock, que a gente disse assim, essas bandas não são tão boas, vou fazer um DVD sozinha, então junta cinco, que vai dar certo. Não, porque não tinha, nem tinha música pra fazer um MTV ao vivo, né? De duas horas. Porque o MTV ao vivo era uma coisa assim, skunk, não sei o que. Então, assim, Charlie Brown. Literalmente, o mercado entendendo, né? Então, junta essas cinco aqui e sai de perto. Sim. Você vê isso, você vê, mano, os caras não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Sabia lidar. Mas a gente precisa dar uma atenção pra esses caras aqui. É, mas não sabia lidar, porque não sabia o que estava acontecendo. Juntaram essas bandas, fizeram esse DVD aí, e foi muito bombado o show, na Via Funchal, 7 mil pessoas, não sei o que. E a música que trabalharam em rádio desse show aí, foi a nossa música, Polo, que tocou muito em rádio. E nesse meio tempo aí, o Bonadino falou assim, ah, vamos pegar os caras também, porque ele tinha o NXR na época, tinha o CPM, tinha um monte de bandas. Sim. Aí já pega essa fresa aqui, já fica com todas, né? Uhum. E... Isso, olha que louco. O ano de 2007 foi tudo isso. Então, o ano de 2007 foi quando rolava, assim, os mega shows e show em puteiro. Aham. Eu estava, tipo, sem saber o que tamanho é a banda. Vocês tinham empresários? Vocês tinham alguém cuidando da agenda de shows ou das decisões da banda? Antes a gente tinha o nosso empresário lá de Porto Alegre. Não, teve a transição, né? Teve a transição, que a gente entrou pra gravadora universal em São Paulo, porém o nosso escritório de vendas ainda era o nosso de Porto Alegre, né? Ah, tá. Vocês entraram pra gravadora... Teve um período de transição. Então... Em que ano isso? Final de 2006, começo de 2007. Ah, tá. Aham. Antes de ir pro Bonadio. É. Então, é que a gravadora... É que é que tá. É um bagulho que meio que não pode acontecer, né? No mundo, que é... O cara é empresário e dono da gravadora. Porque aí tu não tem com quem negociar, né? É. Normalmente tu tem empresário, chega lá na gravadora e fala assim, ó, eu quero dinheiro pros caras aqui pra fazer o disco, não sei o quê. Mas quando o teu empresário é da gravadora, ele fica assim, ah, vamos fazer... Fica difícil negociar, porque a banda fica muito vendida na história. E foi muito isso que aconteceu. Como ele era dono da gravadora na época, a gente assinou um contrato pra fazer uns discos lá e a gente tava louco pra fazer o disco e tá, vamos fazer o disco, vamos fazer o disco e a gente foi se sentindo meio segurado assim e... Pra entrar na timeline da gravadora. Só que a gente... Que tem várias bandas. Só que a gente tinha uma timeline nossa, que normalmente a gente precisa lançar. É foda, o artista é muito doido e várias vezes esse sentimento de segura essa merda aí, matura... Normalmente esse sentimento, quase sempre esse sentimento tá certo. Normalmente o artista é um trouxa mesmo, ele quer lançar e tá ansioso e nem trabalha o que tem. Nesse período vocês eram... Total, porque a gente tava namorando junto, vendo o sucesso acontecer, tendo músicas novas, querendo lançar e rolou essa segurada, mas que aí em algum momento rolou assim, então, vamos fazer esse disco aí, vamos, vamos, vamos. Mas vocês vão ter que trocar de empresário. O Vavo tá meio nervoso, mas o podcast tem que falar essas coisas, é agora que eles cortam. Tá nervoso, Vavo? Não, de forma nenhuma. Assim, ó. Vamos, vamos lançar agora, vamos bombar, se estão prontos, se estão prontos pra bombar, se estão prontos pra gravar, mas a gente vai ter que trocar essa empresária aí, né? E eu acho que vai ter que meio que ser eu, assim, né? Porque senão a gravadora aqui também sou eu, não vai entrar no disco. E aí a gente ganha dinheiro da gravadora, ganha dinheiro de empresário, e aí o estúdio é meu também, então vamos lá. E aí rolou essa reunião, que resumindo, essa reunião era basicamente nós de um lado da mesa, meio assim, tal, acho que a gente vai bombar agora, mas ao mesmo tempo meio muito mal, o ex-empresário chorando, literalmente, chorando assim, tipo, porque ele meio que, ele não pegou a banda nesse começo, mas pegou a banda de um momento que era meio embrionário, assim, já tava hypado em Porto Alegre, mas ele fez essa passagem, MTV, mas ele não tinha uma... Trabalhou, trabalhou. E aí, mas meio que entregou, meio que sem querer entregar, e aí rolou. Foi uma reunião muito bosta, e a gente se sentiu muito assim, ah, mas ao mesmo tempo tipo assim, tá, mas acho que é... E o pacto com o diabo é isso que a gente tá fazendo, né? Eu acho que é isso. E aí... A gente tá vendendo nossa alma. É, eu senti, assim, o meu olho, o brilho do olho sumindo, assim. O brilho foi sumindo. Vai ficando cinza o olho, cara. E aí, cara, e aí... Enfim, isso foi em 2007. Então, e aí, quando rolou, assim, beleza, agora vamos gravar esse disco. Aí ela gravou o disco, lançou, no primeiro dia vendeu 10 mil cópias, e bombou para um caralho. Mas eu ainda não sei responder quando foi que rolou essa coisa. Porque aí eu já ia falar, dá, mas o ovo ou a galinha? Quando o Vênus tem, ele fica cerca de uma pergunta só. Um mês depois de lançar o disco, já rolou assim, ó, se não fazer um show com o Chitãozinho e o Chororó, e essa aqui é a música dele. Então, eu acho que tu já tava antes, cara, porque isso já é uma consequência, pô. É, então, mas são pequenas coisas, assim, aí sei lá. Agora eu entendo que, sei lá, a tia viu no Chitãozinho e o Chororó, tipo, entendeu? Chororó? Eu acho que a gente ficou... Chororó. No Chororó. Eu acho que a gente viu que era o Chororó. Não tem esse momento, não existe. 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 Que momento é esse? Esse é do PIC. É quando o Chororó mostra que tem um tubarão em casa e falou que é a Eliana que deu pro filho dele. Isso é um momento que é muito bombado. Eu acho que é. Que é o filho do Chororó, que na época tinha 4 anos, hoje tem 20, fala assim, vamos lá alimentar o Chororó. Não, o filho do Chitãozinho. Do Chitãozinho. Ah, desculpa, o filho do Chitãozinho. O Júnior tinha 4 anos. O Júnior claramente tem um tubarão também, ele ganhou também. É Eliana. O filho do... Você tá confundindo com a Sandy Júnior, que é filha do Chitãozinho de Chororó e que é casado com o Césarzinho de Camargo. Com o Césarzinho de Camargo, é. Não, mas aí o... Não, aí o filho do Chitão, na época ele era uma criança, ele falou, vamos lá alimentar o meu tubarão. Aí ele tinha realmente um aquário grande, assim, que tinha um tubarão, um martelo. Eu pensando num tubarão de brinquedo. Era de verdade. De verdade. A Eliana deu pra ele e tu pegava tipo uma mão biônica, assim, e o tubarão foi assim, ó. Aí ali eu vi que ele tava bombado. Esse foi o momento... A Eliana, a Eliana, assim... Esse foi o momento... Ele viu que tava bombado. Eu tô dando comida pra tubarão na casa do cara da maior dupla do Brasil. Eles tão ganhando de rolê aleatório. Total. Eu não tenho a menor dúvida que os caras ganham de rolê aleatório. É, vocês tão ganhando de Ronaldinho Gaúcho da gente. O cara tem o vavo a pé, pô. O cara... A gente pode ter o troféu vendo o Ronaldinho Gaúcho. É. Pra gente dar forma... Alimentar tubarão... Os cortes, os cortes vão ser... Alimentei um tubarão na casa do Chitão. E a Eliana que deu pra ele. Não, e a Luizabel tá na casa do Chitão agora. Agora, batendo lá. Tá o tubarão se debatendo. Acho que é quando a Eliana fazia muito daqueles programas marinhos, assim. Acho que ela viu e falou... Não, eu vou dar o tubarão pro filho do Chitãozinho. É que não é meio que nem um cachorro que você encontra na rua e adota, né? Não dá. É um pouco mais de... É um muito presente arrombado. A Eliana mergulhou, viu um tubarão morto. Ela falou... Filhote, vou levar pra dar de presente. Não é igual ter um peixinho beta. Mas era isso mesmo ou a memória distorceu com o tempo? Minha memória vai distorcendo. Mas tinha um tubarão, tinha uma quarta. Ou seja, era um bagre. Os caras estavam... Era um peixinho dourado. Era um bangaço. Um fucking tubarão martelo aqui, ó. Aquela cara de âncora. Tá bom, então era martelo. Será que eles já estão? É, enquanto tu liga... Porque tem... Aquele peixe pangaços... Chegou a Luizabel e atendeu a porta. Aquele peixe pangaços parece um tubarão, não era um pangaço? Não, não, não. Era total a quarta salgada. Tinha a cabeça de tubarão martelo. Aí não tem como negar. Podia ser um... Podia estar fantasiado, né? Era um peixe com uma fantasia. Exato. Mas esse momento aí foi importante. Assim, momentos aleatórios, assim, teve vários, né? Tipo ali, 2008. Conta outro aí. Muitas coisas envolvem Chororó, porque a gente ficou meio amigo deles, né? Por conta do projeto... Não fala isso, eu vou morrer. A gente é amigo do Chororó, principalmente do Chororó. Mas não porque o Chororó não é legal. O Chororó é muito legal. Mas é que o Chororó, ele sacou a gente. Eu acho que a gente deu uma rejuvenescida nele. Teve uma maior comunidade. A gente fez um show em Campinas. Um show em Campinas, pra sei lá quantas mil pessoas. Na rua. Na rua. O Chororó estava lá. E cantou. E a gente falou, sobe no palco. Pra cantar com a gente. E na sala eu cu... Não, foi o Duas Lágrimas que ele cantou, não foi? Ou teve o Evidências? Teve o Evidências. Mas ele cantou com a gente. Se não teve Evidências, eu mato vocês. Não, eu não lembro. Exatamente. E no Nacional Brasileiro. Eu acho que Fresno, em alguma porcentagem, responsável pelo, assim, pelo revival de Evidências. Em alguma porcentagem. Não tô dizendo que a gente é responsável por isso. Mas assim, na época, Evidências era só mais um grande sucesso de Chororó. Tanto que quando a gente fez o Estúdio Coca-Cola, a gente tocava umas cinco deles e umas cinco nossas. E eu, na minha cabeça, a grande música do Estúdio Chororó era Brincar de Ser Feliz. Que era... Como é que eu posso caminhar no seu me repolho? Pra mim era essa. E Evidências era aquela outra que também era legal. Mas ali uma galera sacou. Acho que sim. Uma galera começou a sacar. Se for olhar o Google Trends de Evidências, ali eu acho que deu uma lapada, assim, pra cima. De pesquisa, né? Vamos olhar. Eu acho que o arranjo... É porque eu tava pensando no arranjo dela, que é legal com eles. É. Tem um charme nessa nova roupagem da música. Porque é difícil tu pegar uma música estourada, que já é um hit, e fazer uma versão dela e ela ser tão legal. Tanto que se tu for ouvir. Né? Mas de fato, você não ser tão legal. Se tu for ouvir Evidências, versão original, ela é um reggae. Primeiro que nem a música sertaneja. É Bob Marley. E a gente deixou ela... Uma nebo gravou Evidências. Gravou também. Sério? Sim. Porque é um reggae. Então, às vezes, nem fizeram a versão, porque a música é um reggae. Ninguém tinha percebido. E aí, tanto que quando a gente foi no show do Chitão, pós Estúdio Refrigerante, a versão deles era super rock. Não, pera. Você tá cantando Como É Que Eu Posso? Eu cantei Como É Que Eu Posso? Cantou? Essa não é evidência. Ai, meu cérebro fundiu. E nessa loucura... E nessa loucura, não é um reggae. Mas, brincar de ser feliz, é um reggae. É um reggae. É que brincar de ser feliz é a música que todo mundo cantou em algum momento da escola. A paródia. A versão da Batata Repolho. Quem quiser peidar, peida agora. Só você, eu acho. Opa. Acho que era só você. Cafezinho? Opa. O cafezinho pra dar uma rebaixada, pra demitir. Eu falei pra colocar um despertador a cada 20 minutos trazendo café. A Dani levou a série. A Dani levou a série. Não, eu vejo séries com a Karen, minha mulher, de noite, e ela fica, puta que eu durmo, né? Eu já ia pegar, eu sou... E aí, às vezes, eu tomo um café assim, oito da noite, eu não vou dormir hoje, vou ver aquela série lá. E dormo. Porque café pra mim tem o mesmo efeito, não me deixa acordar. Não, mas é que eu tenho um negócio que... Porque eu ficava bravo que eu tomava o cafezinho no sono. Não, eu tomo também. Porque é quentinho. Tu toma um quentinho. Todo evento, três da manhã, a melhor coisa é um café. Por isso que tem um cafezinho na série dos casamentos. A gente toma um cafezinho pra dormir e o problema é o açúcar. É. Não, mas é que assim, dizem que tem pessoas que realmente... Que acordam é o açúcar. Cheio da café, já fica maluca. Sim, é verdade. A gente não pode tomar café aqui em Tremedeira. Tem pessoas normais, o café dá só um... E tem pessoas que o café não faz nada. Sou eu. A minha mãe precisa tomar café, não ela passa mal. Eu não sei o que dizer o que acontece comigo. Porque eu acho que o café... Ele... Se eu tomar demais, eu fico meio tonto. Eu acho que eu durmo igual, só que eu tenho um sono... Aquele sono que se filmar, parece que tá possuído. Que é o meu sono normal, né? Eu acordo, tipo assim, eu durmo... Eu me mexo muito dormindo, é difícil. Nossa. Tem os ataques epilóticos. Não, dança. Pra quem conviveu com ele na adolescência ali, ele é o cara que fazia sons dormindo. Tipo, ele dormindo e fazia remédio. É assim, não, exato. É assim. Por isso que ninguém da nossa galera, dos amigos... Ele gostava de dormir no mesmo quarto que ele quando viajava. Porque ele ficava fazendo barulho durante a noite. Tipo, deve ser um sonho que ele tá lá e... Só que tu passou, né? Tu não passa mais? Não passo mais. Eu parei de fazer isso. Até perguntei pra Karen... Tu pegou a minha fase da motosserra? Não, e era muito clássico, assim. Eu dormia muito na casa de um vizinho meu, que era o Boito. Aí ele ia dormir com 10 travesseiros. Porque eu começava assim... Ah, ele jogava o... E eu nem acordava, eu só parava, assim. É, eu vou... E aí... Não, mas é louco... E é muito ar, assim, né? Tipo, eu respiro e fico um minuto assim, assim... Hum... Deve ter alguma coisa inconsciente que dá uma relaxada em tu. É gostoso. Eu tô curtindo fazer. É isso. Vou voltar a fazer. É só uma brisa mesmo que tu... Que nem ficar, tipo, em fryers. Ah, eu já tive... Não tem nada a ver com isso, né? Eu nem lembro. É doido isso. Mas eu já tive uns sonhos que repetiam muito, assim. E depois sumia. Nunca mais acontecia, assim. Mas você sonhava a mesma coisa? Não, eu não sonho muito. Não sonha mais muito? Não sonho muito, não. Quando eu era criança, eu me lembro de ter uns sonhos, assim, mais... Uhum. E hoje em dia, sonho... Quer dizer, sonhar... Sonhar todo mundo sonha. Lembrar que... É que o cara não consegue chegar no soninho R.E.M. lá, que é onde o sonho pega. É? Fica dormindo meio leve. Aí tu dorme seis horas de sono meio leve e não chega no... Tanto que, se tu pegar a hora que tu sonha... É muito pouco tempo. E é perto de acordar. Tipo assim, seis, sabe? Se dormiu meia-noite, seis pra manhã... Maria Paula conta umas histórias de meia-hora que ela sonhou a minha esposa. Conta umas histórias de julho. Ah, mentira. Julha todo dia, cara. Que começa em 2004 e... Ela acorda e fica. Tipo assim, tudo isso é um sonho. E ela tem uma maneira de querer contar o sonho, tipo assim. Conta o sonho inteiro. Tipo assim, não, e eu faço assim... Não, mas é que eu tenho que te contar. Tipo, como se fosse uma coisa assim... Eu tenho que te contar esse sonho. É que o cara esquece, né? É. E sonha muito bom que o cara consegue emendar. Isso é muito foda, né? Tu acorda assim, caralho, ele tem que emendar esse sonho porque ele tá muito bom. Sim. Você já conseguiu fazer parte dois do seu sonho? Voltar pro sonho. Voltar. Mas uma coisa que me dá raiva do sonho é que... Às vezes eu tô sonhando e eu falo... Cara, quando eu contar esse sonho, a galera vai... E tu não lembra. E aí quando eu vou lembrar, eu lembro assim de 2% do sonho. Eu lembro quando eu acabo de acordar, eu lembro de tudo. Dá dois minutos, eu já não sei. É, por isso que os caras falam que é bom ter um gravadorzinho, né? Porque isso aí tu consegue puxar, tu trabalha assim até antes de dormir. Cara, tem gente que trabalha isso aí. Tem. Tipo, o mago entrou num mês de... O amigo nosso entrou num mês de, tipo, estudar pra poder, tipo, voar no sonho. E casualmente ele toma cogumelo todo dia, né? Não, sério. Pra poder, tipo... Casualmente eu tava acordado quando ele voou. Que loucura, né? Mago. Não, mas é que rola um sonho lúcido. Eu não, ele pirava no sonho lúcido. É, o sonho lúcido. Era a pira dele. Que é você tentar controlar o seu sonho. E como é sonho... Você pode tentar voar, você pode tentar voar. Tipo, assim. Aoyahuasca também. Aí já é outro bagulho, mas também é pesado. Você sonha acordado. Meu irmão, meu irmão, curte. E Amsterdã? Ele vai. Aí é cogumelo. Mas é doideira, assim. Tipo, você... Eu nunca... Eu nunca... Quando o Guerra entrou na Fresno, a gente foi pra Amsterdã na semana seguinte. Não foi isso? Cara, olha isso. Porque tinha o IMA... Eu entrei na banda, tipo assim, que pra mim já foi um negócio muito massa na época, assim, tipo... E eu entrei na banda num momento muito doido, porque foi assim, ó... Como é que tá teu passaporte? É, a gente tava meio... A gente tava assim... Já tava meio que... Analisando de longe, a gente tava meio num período bem de uma decadência, assim, de bombação, engajamento e show, tudo meio... Mas ainda aconteciam coisas muito absurdas. Tipo isso. Tipo, só, ó, a gente foi indicado pro IMA. A gente foi indicado pro IMA. E aí é em Amsterdã. Europe Music Awards. Só que tinha uma primeira etapa, que era na América Latina. Não, tinha que ganhar a parte brasileira. Não é o IMA. O IMA, tinha que ganhar o Brasil... É o IMA e da Europa. É a Europa Musical, é. Da MTV, lá. E aí? Tinha que ganhar a parte brasileira, que tinha a Anitta, tinha a Emicida, tinha... Tipo assim... Mas a galera cagava pro IMA, esses caras bombados, cagavam pro IMA. Hoje é muito sério. Hoje é assim, tipo... É, hoje a Manu ganhou, a Anitta, não sei o que, todo mundo com o mesmo troféu. Vocês também ganharam. Ganhamos. Sem dar spoiler. Ganhamos para um canal. Ganhamos a parte brasileira, passamos para a parte da América Latina. E também ganhamos. Aí nessa parte... Aí ganhamos também. Tinha uma cantora do México, sei lá quem era, que tinha tipo 15 milhões no Facebook. E a gente falou, tá, a gente vai perder... Engajamento. Porque a gente tem um engajamento. Era a categoria América Latina? É. Aí a gente ganhou. E a gente estava habilitado para concorrer na categoria World Wide Act. Aí a gente foi... Aí a gente foi pra lá. Um continente pro continente. Tanto que assim, era Fresno, América Latina. Estados Unidos era... Estados Unidos era... Não era Just TV, mas era uma coisa... Não, Just TV era Canadá. É do Norte. É, mas era da América do Norte. Tinha o One Direction, que era Reino Unido. É. One Direction. Aí tinha um do Coreia, que era o EXO. Bednarek. Era tipo o BTS da época. Sei. E o Bednarek. Aí o Bednarek, que a gente falou... Bednarek, que era o cara... Central Sul... Vocês conheceram ele? Bom, e aí a chinesa? E a chinesa, que era a Chris Lee. A chinesa, né? Ganhou. Tipo um bilhão de chineses. Aí ela ganhou. Mas eu fiquei muito puto, porque um mês antes, eu tinha trabalhado no Rock in Rio, e tinha entrevistado o Jared Leto, que eu era muito fã dele. Ainda sou, o cara canta pra caralho. E na época, a gente tava com um som que eu gostava muito. E aí eu entrevistei ele, e ele foi o Jared Leto comigo, assim, tipo assim. Aí apertou a mão. Toca aí, mano. Ele apertou assim. Mundo é fácil. Aí eu falei... A Mari Moura não trouxe relatos pra gente também. Então... Com o Jared Leto, né? Que pau no cu, esse maluco. Aí eu fiquei brabo, assim, tipo assim... Com ela, ele nem queria falar. Olha a continuação. Olha só, um mês antes, Rock in Rio, entrevistei ele. Aí ele foi, blazer, como ele é com todo mundo. Mas tudo bem, tá no Brasil e tal. É, imagina, Rock in Rio, putaça, que calor do caralho. Aí ele, ah, foda-se esses caras que tão me entrevistando. E aí, um mês depois, eu tava no IMEI. Paradinha, ó. Paradinha que nós aqui... Não só fazia. É o Olden ali, Miley Cyrus ali, Bruno Mars, porque passa 30 seconds to Mars. Aí eu, e aí, trouxa? Tamo aqui indicado, trouxa. O quê? Hi, hi, how are you? Dá uma apertão assim. Aí eu apertei a mão dele. Mão de alface. De novo. O cara nunca vai apertar a minha mão. Quando vê que eu tenho um problema, não. O que tem que fazer pra ser respeitado? É, o que tem que fazer pra ser respeitado? Não, mas tem gente que é assim... No nosso prêmio, nessa categoria, quem é que iria entregar o prêmio para vencer o prêmio? 30 seconds to Mars. 30 seconds to Mars. Aí ele começou a pensar, é o destino. É o outro que tiver a realidade. Que ele vai ter que me entregar, que é pra ele ver que, tipo... Aí quando ele me dá o trofé, eu vou dar um papão, né? Perde essa mão direita pela porta. E aí... Aí a chinesa ganhou. Mas foi quase pra ser o destino. Não, foi pra ser o destino. Quase foi o destino. Mas a gente ganhou a América Latina, a gente foi pra Amsterdã, a gente curtiu. Tipo, eu acho... E eu, e eu... Aí eu, né? Tipo, eu... Imagina eu, né, cara? Você chegou nesse momento. Eu tava voando, ele curtiu muitos. Tudo que é legalizado de fazer. Foi muito legal. Alugamo, alugamo a Airbnb. Maravilhoso. Alugamo a Airbnb. Dirigi, por exemplo. Aí a gente foi numa... A gente foi numa... Vermoinhos e tal. A gente foi numa head shop. Não, não. As lojas que vêm de baseado tem outro nome. Aí tem as lojas que... Offshop. É, aí tem as lojas que vêm de coisa... Smart shop. É, smart shop. Aí eu, por favor, um fraco, tá? Não me vem com um bagulho que eu vou serrar meu braço. Aí eu, cara... Isso aqui é tranquilo. Manual de instruções. Tudo muito sério. Primeiro mundo, né? É muito foda. Muito bom. Aí eu... E se eu achar que tá muito pesado, cara? Suco de laranja. Toma um suquinho de laranja e relaxa. Não sei o quê. Aí eu... Ah, tá. Beleza. Bagulho com manual de instruções. Isso era muito foda. É muito foda. Muito foda. Dividiu em quatro. Aí a gente dividiu, né? A gente dividiu, assim... A gente já pensando que... Tipo, poderia ser mais foda. Mas assim, porque a gente não é tanto desse rolê de zoolocinógeno. Aí a gente foi, assim... Vamos andar por Amsterdã. Vamos andar por Amsterdã, essa cidade linda. Detalhe. A gente tinha um amigo que tava filmando tudo pra gente. Ele passou ileso pra ser nosso seguro, caso necessário. Ele ficou careta, caso ele... Filmando, né? Não é necessário. É, cara, deixa eu cair a câmera. Acho que a câmera é um hambúrguer. Ele mantinha os pés no chão ali. É, total. E a gente começou a andar, 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 andar. E tipo... Essa porra não bate. Essa porra não bate. A gente foi parar num parque, né? Que é o certo, né? Vá para um parque. Um lugar muito... Verde, natureza. Abraçar a árvore. E a gente foi no parque. E aí a gente ficou no parque. Essa porra não bate, mano. Que merda. Essa porra não bate. Por que o Guerra tá tocando um violão chorando ali? Tipo assim... Aí eu olho pro lado. Então o Guerra tocando um violão chorando. Aí o que que foi, cara? O que que foi? E eu fiquei muito preocupado com as viagens de todo mundo. Não, o Lucas, ele se preocupa com... Essa é a brisa dele. Se preocupar se você tá bem. Se tá todo mundo bem. A gente tá bem, a gente tá bem. E o Guilherme chorando. E aí o que que tu falou? Não, a minha brisa até hoje. Essa brisa... Não, na verdade... Mas explica essa brisa. Não, a brisa... A brisa é existencial sempre, né? Tipo, é um bagulho que você fica questionando várias coisas. A vida é tão profunda... É, que você não consegue nem explicar. Você tava feliz que tá ali também. Não, eu tava exatamente, eu tava emocionado de, tipo... Só que é muito doido, porque eu tava pensando como legal tava sendo aquele momento. E eu me vendo, só que eu com, tipo, 80 anos vendo eu ali com a galera ali naquele país. Naquele momento. Eu tinha comprado... Tipo, eu me vendo ali com eles, assim. Eu tinha comprado... Tive uma crise de nostalgia... Crise de nostalgia. É, tipo, fora do tempo. Fora de tempo, assim. Aí eu tinha comprado uma touca laranja. Não, os caras erraram muito. Aí eu tinha comprado uma touca laranja. Você é da Holanda, né? Laranja. Que aí, não, em algum momento, ela foi pra cabeça de alguém. E aí eu fiquei olhando... E lá, a Europa é tudo meio sépia, né? Tudo sóbrio, assim. Mas, a gente tava na Holanda. Aí eu... Cara, essa é a única coisa laranja nesse país inteiro. Só tem coisa laranja na Holanda. A gente tava na Holanda, cara. Camila do futebol, laranja. Tudo é laranja. Cara, nada é tão laranja assim. Nada é laranja. Não, mas é porque, bicho... Passou um avião e vi a sua touca laranja. E aí eu fiquei rachorando. Você vê as cores, né? Obviamente. Aí a gente... Vamos tomar... Vamos pegar uma água ali no supermercado. Vai, não entra no supermercado. Supermercado, velho. Aí eu entrei num corredor, meu corredor começou a fazer assim... Foi o erro. Você tem que entrar em um lugar fechado, tipo assim... Cheio de prateleira, tudo colorido. O que eu me lembro? O produto pra todo lado, tipo assim... Eu lembro que a gente precisava tomar o suco de laranja pra acabar. A gente foi no Starbucks. Starbucks era um lugar onde a gente tinha suco de laranja. Eu lembro que eu fui no banheiro e fiquei olhando no espelho. E minha cara ficava se mexendo assim, ó. Não, olha o racismo. Eu falei... Eu lembro realmente disso e falei... Nossa, vou tirar uma foto, vai ser muito legal. Aí eu peguei o celular do bolso e falei... Isso é só na minha cabeça, não é de verdade. Então se eu tirar uma foto, não vai acontecer nada. Eu botei o celular de volta. E aí... Olha o raciocínio. Sim. E a gente... Começou com uma brisa e eu me botei no meu lugar. Falei, opa... Você lembra desse momento? Ali tava muito no auge. E a gente entrou nesse Starbucks. Ele estava completamente vazio. Não sei porquê. E a gente começou falando português. E aí... Desculpa, Toss. E aí a mulher... As mulheres do Starbucks começaram a falar português com a gente. Eu... Que? Ela era portuguesa, né? Aí a mulher começou a falar... Ah, mas tu não sou do Brasil? Não sei o quê. Aí eu... Ah! Aí eu... Aí eu... Dá uma falência. Falhou. Aí eu falei assim... Subdome aí. Fala com o nosso presidente. Aí eu apresentei o cara que não tava louco como presidente. E aí eu fiquei olhando... Aí eu fiquei olhando pra cara dessas... Agora... As caras delas como se fossem árvores. Vamos resumir. Imagina o povo de lá que vê isso todo dia, em todos os lugares. Não, porque a gente... Os turistas lá todo dia, doidão, na tua cidade, andando por lá. É, tanto que... Deve ser muito louco pra quem é de lá, né? Não deve ser, tipo, legal. Tanto que quando a gente ficou louco, a gente começou a ver que tinha muitas pessoas loucas. Quando tá normal, tu não presta atenção. É, cara, quando tu fica louco, tu vê que tá todo mundo louco. Aham. Aí tu olha no parque e tem alguém empurrando alguém pra cima. Chupa aí inteiro. Rolou isso, assim. Jogou no terra pra trás. Aí você começa a perceber que é o turismo de lá. Tipo, é muito doido. Foi muito doido e... Mas é muito legal, assim. E tomaram suco de laranja? Ah, tomaram. Sim. Mas demorou pra passar. Demorou. Aí eu me lembro que a gente tava caminhando, assim, ó. A gente tá caminhando? Ou o mundo é uma grande esteira que tá andando embaixo da gente? Sabe, começa a entrar nessas merdas. Aí vi um carro. Vi um carro todo destruído, assim. Que cada pedaço dele era de uma cor. Aí o Guerra... Isso que é carro, olha aqui, ó. Tem história, mente. Foi muito massa, cara. Quanta história não tem esse carro aqui. Foi muito massa. Foi umas duas, três horas. Foi uma viagem muito legal. Umas duas, três horas que demorou. Uma outra questão pra gente debater com uma toalha. O suco de laranja, ele realmente tem efeito? Ou, na verdade, o efeito disso é só, tipo, o cara te dá uma missão e você fica com aquilo... Não, acho que a vitamina C corta mesmo. O açucrinha... Eu acho que comer, em geral, dá um... Não, mas eu acho que o suco de laranja é famoso nesse rolê aí. Ou em Amsterdã tem um código que quando tu pede um suco de laranja, o cara te dá um corposato de magnésio. Pode colocar no Google que eu acho que dá pra achar fácil aí. Mas será que o laranja, da cor laranja... Ah... Ah... Baseado... Baseado! 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 Pra galera não ficar tão doida naquele país deles, né? Porque se for pensar, o laranja não faz sentido. A bandeira é vermelha, branca... É tipo Itália... Eu sei, é a família real, mas não estraga. Rei trouxa aí. A gente tá viajando aqui. Muito. É, mas é isso. Eu entrei umas... Não sei porquê. E assim foi sua estreia na frente. Foi, cara. O cara já entrou em alta. Em alta. E a gente foi pra Gramado também, logo depois, ou logo antes. Foi, aí teve um salto mais alto, a gente também, na sequência. Então, é... Todo ano tem lá em... Que ano era isso? 2013. 2013. 13? 13. Todo ano tem lá no Rio Grande do Sul um evento que se chama Festa Nacional da Música. Acabou, né? Eu vou me ausentar para fazer um... H. Não, não, não. Todo ano tem a Festa Nacional da Música, que é um evento que une todos os músicos, assim. Mas não é um evento midiático, tipo, é... sei lá, um... Um Lollapalooza? É. É meio b-side, assim, vamos dizer. É muito b-side, é um... No fundo, é um cara lá de Canela, que é do lado de Gramado. É um cara que pega um... ele consegue um patrocínio e traz todo mundo que ele quer pra passar uma segunda e uma terça num hotel muito foda que tem lá. Nossa, meu sonho ia ser essa mulher. E aí, ele faz essa curadoria, que é uma curadoria... aí sim é o Ronaldinho. É uma curadoria muito curatória. Que assim, Fresno... Fresno com o Padre Washington... O famoso que ganhou o prêmio de... De melhor hotel do mundo? É. Não, era... Laje de Pedra? É, no Laje de Pedra, que agora... que na época tava meio decadance, agora deram um reformadão. Ah, tá. É um clássico. Lá no meio do nada? Não, não. Ah, tá. Mas é um hotel clássico de lá, grandão desse, que é, sei lá, quantos quartos... A gente imagina que os caras juntam num hotel, assim, o Pericles... Laje de Pedra. Pericles, Fresno, Cachorro Grande, Sérgio Reis... Barão Vermelho... É, e tudo isso numa época que... Só que misturando... Só que assim, botando um... É, a gente... É uma época pré... É uma época pré... É uma época pré... Não era legal. Não tinha aquela coisa que você... Ah, esse cara bate... É, depois teve até... No último ano rolou até um tipo... Opa, veja bem, meu bem... Cada um na sua, assim... Laje de Pedra? É que agora ele foi... É, não, é que agora os gringos compraram e transformaram... É, não, agora é um palácio, é o melhor hotel do mundo. É, deveria ter que botar um baú em João Pessoa, assim... Transformar agora um palácio... E é tanto que a Festa da Nacional Música não é mais lá. Foi pra Bento Gonçalves, que também é incrível. Mas, enfim... Esse evento é o evento mais aleatório, porque... Mistura muito, assim. Um dia estava lá uma mulher que toca piano pra um caralho... Uma pianista famosa no rolê dos pianos... Tocando terra samba... Com o cara do terra samba... Nada mal... E todo mundo em volta... É que eles botam... Eles têm uma manha que é... Que no começo... Depois parou mais de rolar, mas no começo era muito doido, que era legal, era... Botar uns instrumentos assim. Então tinha, tipo, os sagões do hotel... Tinha um palco em cada um... E tu simplesmente subia e tocava. E aí, de repente, a banda estava misturada... Fazendo uma jam session com... É, isso. Não sei se tu já era da banda no ano que o Charlie Brown foi lá... Nossa, que massa! Que é o Charlie Brown... Aí eles não sabiam brincar e falavam assim, ó... Sai! E aí fizeram, tipo, um choro para a galera, assim... Caralho... É, foi tipo... Foi em 2012... Eu acho que eu morro em 2013... É, foi em 2012... Aí eles foram homenageados lá e, mano, os caras arregaçaram... É, assim, é muito aleatório o bagulho. Demorei, mas achei. O outro que eu estava falando é o Colline de France. Ah, é Colline de France. Ah, é o Colline de France. Ah, esse é do meu pai. Você... Que bom! Bonita! Eu estava querendo ir mesmo agora que essa... Permuta, permuta. Eu também estava querendo ir para esse... Bora de permuta. Sabe qual é, né? Sim! Viralizou no dia. Mano! Tá, mas isso não é uma construção antiga, porque nem... Mas que coisa linda, gente! É! É o melhor hotel do mundo, segundo... Segundo eles. Segundo... Não, é porque foi... As avaliações públicas, do público. Cagraglio! Eles... Eu fui num... Cara, eles devem tochar um café colonial no cara todo dia aí. É, claro. A gosto de leite sai na torneira. Mas é pra isso que a gente vai. Tu toma banho, tu toma banho. Eu não me engano, caralho. Ó, vou te falar. Vai lá e come mesmo, vai. Tu toma banho... Vai porque tu vai se assustar, tá ligado? É um bagulho assustador. Não, mas, cara, tem um circuito do queijo e do vinho? Sabe? Top de linha. Eu quero fazer isso. Eu nem bebo vinho, mas eu quero ir só pelo queijo. Pelo queijo. E já fumo pra café colonial. E queijo e vinho de... Como não amar? É, e comi muito. E a nossa escola tinha gincanas, cujos prêmios eram a equipe vencedora aí pra Gramado. Começava no final de semana com café colonial. Caramba! Café colonial é um... Na gincana da minha escola não dava nada. Eu lembro de um amigo nosso roubando suco. Ele levou uma jarrinha pra roubar suco de... Cara, café colonial é tipo... É um negócio sem fim. Não, é absurdo. É absurdo. E é tipo assim, o normal do café colonial é muita coisa mais ou menos boa. É. Só que é tanta coisa que tu fica tão emocionado que tu acha tudo muito bom. Porque ninguém faz... Ninguém vai comer uma refeição com 36 variedades, sei lá, 80 coisas. É muita coisa, cara. Tanto é que os caras do bar... Você fica mal, porque você fala assim, putz, se eu pegar uma colher de cada coisa eu não vou comer... Os caras do maior café colonial de lá ficaram tão ricos que eles fizeram uma montanha artificial de gelo de verdade. Tá ligado, tá ligado, né? Tem lá, né? Gramado, viagem para Gramado. Chame a gente. Eu e o Mário fomos lá. A gente foi também andar de snowboard pra fazer uma montanha. Vendendo canudinho de frango. Com aquele vinho de mesa que é bomba, galera. Nossa, eu quero muito, quero muito. Vamos todo mundo. E vocês se aproximaram de alguém nesse festival aí que juntava todo mundo no mesmo hotel? Todo mundo. Ah, você fica ali bebendo e tocando e conversando com a galera. Uma putaria no melhor sentido, porque tipo assim, mano, como não tinha cobertura e a galera era... Ele é de propósito numa segunda e numa terça, ou seja, todo mundo me que pode ir, é meio que uns dias de folga dos caras. Cara. Nossa, me parece muito maneiro esse evento. Ó, esse evento é tão doido que a Mita, antes do estouro mesmo dela assim, ela foi numa edição, pegou busão com nós, conversando ali. Tipo assim, logo depois eu me lembro muito disso também, que ela deu essa... Foi tipo 2012 então. 2013? É, 2013 ela colou lá. 13 foi o ano que eu fui, ela tava ali já tipo, sabe, pra dar... Pra estourar. Aí o Catra contando altas histórias. Tipo assim, era um rolê muito doido assim. Aham. Você não... História que não dá pra... História que não dá. Não, e você fica ali tipo, muito doido. Nossa, teve um ano que o Guerra virou o melhor amigo do Chimbinha, lembra disso? Você só foi dando um rolê junto. Melhor amigo do Chimbinha, pode, né? Tava tomando um, o cara colou e começou a... Isso que eu não vou prestar muito tempo. A tocar e tipo assim... Dando gorjeta de cem reais. Cara, o cara... Tô comprando uma cerveja só. Dá uma cerveja aí. Uma cerveja. Cem reais. Dá uma cerveja. Fica com o troco. Aí a gente... Caralho, isso é esse rock. Tocca. A gente não é... Eu trampava num hostel e os gringos... Nossa, tinha uns gringos que eu adorava, porque eu tava lá no meu período, os caras pediam uma cerveja que custava dez conto, uma original. Os caras davam cinquenta reais, o troco é seu. Cara, o Chimbinha fez isso. Eles eram discípulos do Chimbinha. É? Leram chambes. Pediam umas dez. É, tá bom, né? Gorgente é um negócio bom. Nossa, amigo. O Chimbinha ficou... Será que era o Chimbinha que eu não reconheci? Agora o Chimbinha da Europa. A Chambanha. Chimbinha deu em cima. Chambanha deu meio que em cima do cara. Não, mas aí... Tô, tô zoando. Mas o... Mas aí teve... Era muito aleatório, tipo assim, você tá lá, loucão. Não, isso é verdade. O Chimbinha, ele queria conhecer o Yamandu, que é um cara que toca violão para um caralho. Yamandu Costa. É, um violeiro fudido. Sei quem é. E... Que é legal, o Ucho também. E aí, o Chimbinha também, guitarrista fudido. E aí, eu falei assim, louco, bêbado, né? Falei assim, vou apresentar uns dois. E aí, o Chimbinha, apresentei o Chimbinha... Ó, aleatoriedades. Apresentei o Chimbinha pro Yamandu. Só que o Yamandu, não sei se ele já tava meio duro, meio com sono. E aí, ele falou assim, ah, legal, pô, legal te conhecer. Foi legal, mas não foi, tipo assim, não rolou o que eu achei que ia rolar, que ia ser, tipo, mano, surgir. Uou! O fundo de anime e os dois fazeram um duelo. Ele deu as costas, né? Aí, o Yamandu falou assim, pô, massa, o Chimbinha, pô, massa. Só que aí, aí o Chimbinha foi lá pro canto. Ficou tocando o guidar, assim, vamos, 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 sozinho. Ah, então, ah, tá explicado, velho. Ficou assim, psss, 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 psss. Aí, o cara já inventa a história. Ficou assim, assim, a Yamandu, esse cara vai ver. E ele toca bem, não, o Chimbinha toca? É monstro, né? Monstro, monstro. Chimbinha é monstro. Monstro da guitarra mesmo. É, e aí, aí o Maurício Matar chegou aqui. É muito aleatório mesmo. O Chimbinha é um monstro. E era num momento que ninguém ficava fazendo story, né? Porque o Instagram tinha acabado de começar. Nossa, imagina, não tem mais esse evento hoje? Ele tem... Não, o Fernando faleceu. O Fernando faleceu, o cara não fazia. Aí, o filho dele meio que... Aí, teve a pandemia. Mas teve a pandemia, né? Até antes da pandemia teve o evento. Então, talvez continue. Talvez continue. Ô, o cara do filho dele? Fernandinho. É Fernandinho? Os caras do Pixote, o Dodô do Pixote, o cara mais legal do mundo. Fernandinho, chama o Vênus. Chama o Vênus pra esse... É, já que é rolê aleatório, chama mais. Os pagodeiros tomam conta lá. Os pagodeiros tomam conta lá. Olha o Vênus lá com a galera, que adora o Pagode. É, rola isso, uns programas montarem... Os programas montarem a base lá. E aí, a galera fica passando e você faz... Show. Boa. Fala, Fernandinho. Esse ano, você tem um festival? Isso aqui, assim, ó. Você vai tocar no Lula pra Luz. Exatamente. Vários, assim. Tem uma história boa que é quando o compadre Washington foi, né? Que aí, a gente falou assim, ó. Com o compadre Washington, vamos fazer um som. Mas ele foi porque era domingo, né? Era porque não era domingo, era segunda e terça. Porque domingo ele não vai. Domingo ele não vai. Caralho, demorei pra entender. O compadre Washington estava lá e aí... Porque era de segunda e terça. E aí, cara, por favor, compadre Washington, por favor, sobe no palco que a gente vai tocar um som dos Deltian, foda, não sei o quê. E aí, ele muito tímido, assim, não, cara, não, tô louco. Isso aqui, eu quero ficar aqui, tranquilo. Aí, a gente, o compadre Washington, sério, porra, cara, não sei o quê. Aí, eu já juntei vários caras, assim, ó, vou tocar todas Deltian agora, não sei o quê. E aí, a gente tocou todas Deltian com o compadre Washington. E ele ficou, tipo, muito envergonhado, assim, é, legal, esses caras aqui. Seria equivalente a eu estar de boa, o cara se falou, tô com os fresas, não, 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 não. Né, porque é muito isso, o cara se falou, não, 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 me deixa aqui. Se tu tivesse, pelo menos, me chamando pra tocar outra coisa. Domingo, vai lá, vai. Mas aí, foi legal, valeu a pena pra gente. Maravilhoso. E a gente foi homenageado, né, um ano, acho que foi na última edição, né? Sim, na última edição. Aí, acabou, acabou. Aí, pandemia. E depois que, quando que veio Eu Sou Maré Viva? Isso, em 2014. Em 2014. Ah, 14, né? Daí teve... Cara, não sei o que que eu assisti na época, não sei se era um doc ou se era algum programa assim. Um programa do BIS. Do BIS. Que a gente gravando ele no... Nossa, era muito legal isso daí. Eu lembro que teve do Manifesto. 100% verdade, não foi montagem pra televisão, foi realmente a gravação do meu primeiro... É mesmo, né? A gente não tinha dinheiro. A gente tava numa fase completamente sem caixa. A gente tinha umas músicas legais pra gravar. A gente não tinha dinheiro nenhum pra gravar. E aí, eu tinha uma entradinha ali no Multishow e falei, ô, a gente quer fazer um programa que a gente vai gravar um EP, não sei o que, numa casa e tal. E fazer fit bem em raiz, assim. E a gente consegue uma grana aí pra nós fazer esse programa desse nosso EP que a gente vai produzir, né? Não sei o que. E aí eles... Não, não, beleza. Aí eles deram uma grana pra gente fazer esse... Projeto. Esse programa de TV. A gente fez um disco. Aí eu liguei pro... E fez o programa. Aí eu liguei pro Daniel, assim, ó... Que é o cara que dirigiu. Eu falei assim, ó, a gente vai fazer um programa pro BIS e tal, não sei o que. E só que, assim, a gente meio que não tem dinheiro pra fazer o produto, né? Que é o disco. Então a gente vai usar o dinheiro que eles pagaram pra fazer o programa, pra fazer o produto. O pro disco. Aí tu vem aqui e filma, gente. A gente vai botar comida e vai ser incrível. Uhum. E aí a gente pegou a casa do... Meu sogro tem uma casa em Garatá, numa represa. E aí a gente fez esse bem bolado. E aí o Multishow pagou, assim. Entregamos o Prometido. Entregamos o programa. É legal. É principalmente, acho que, quando foi o Lenine. Foi. E a gente ainda foi lá. A gente foi lá, o Lenine, a gente gravou uma história depois. Sim. Busquei ele em São Paulo. Sim, e o Lenine explicando a música. Se eu não tô enganada, é isso. É isso aí. É isso aí. Lenine. Nossa, muito, muito, muito massa. Eu lembro... Vocês têm que fazer mais isso daí. É. Pois é, eu acho que aí... Eu acho que aí... A gente também girou uma chavinha, que foi o meu primeiro disco também com a banda. Aham. E aí a gente, acho que, girou a chavinha de fazer as coisas assim. Tipo, fazer as coisas. Tipo, assim, no sentido de... Pensar em projeto? Não, não. Porque, tipo, ele já produzia. Eu acho que não tinha ainda entrado essa coisa de usar pra Fresno. Isso. Porque, tipo, como a Fresno era uma banda grande... Tipo assim, vamos pro estúdio. Eu acho que a gente começou a ver também esse lance do movimento do mercado de fazer as próprias coisas. E que a gente podia fazer tudo. E tudo depois foi nós. Ali, acho que virou uma chave que vocês estavam com uma maior maturidade de mercado, assim. Não, e produção mesmo. A maturidade, mais ou menos. Porque a gente foi na rede de TV, no Gilberto Barros, e aí o pai de santo falou, este é um ano de Oxum para Fresno. Leu, existe, sim. Ogum. Este é um ano de Ogum para Fresno. Eu joguei aqui esses buzos. Então, assim, ó. Vocês têm que fazer as coisas sem pensar. Só faz, né? A gente realmente pegou isso para a gente de um jeito, assim, que a gente fazia, e aí? Vamos. E aí? Vamos. E você falava só, Ogum. Ogum. A gente falava assim, aí era tipo assim. Agora, o mais legal é que daí virou o ano, já era... E vocês estavam no lugar ainda. Não, não. Não quero saber quem é o outro ano agora. Mas vamos continuar. A gente fez muita coisa. E a gente falava Oxum, por exemplo. E em algum momento a gente esqueceu que era Ogum. E a gente ficava falando Oxum. Ou seja, dando crédito para a entidade errada. Mas na real... Mas na mesma caixa postal, chega lá e... O rolê de... O rolê de... De tomar conta e de fazer. Tomar crédito e fazer os pagulhos sem ficar... Sem ficar... Às vezes a banda fica assim. Ah, será que a gente faz? Ah, mas se a gente fizer assim. Ah, não está ideal isso. Então vamos fazer de um jeito mais ideal. Não tem ideal, mano. E às vezes piora. E foi assim que a gente decidiu ir para a Bosnia gravar um clipe. Ou só a gente decidiu. Tipo, já estando lá, a gente mudou o clipe inteiro. Não, é tanto que Ogum foi lá na reunião dos orixás e falou assim... Mano, os caras estão me forçando aqui. Os caras estão indo para a Bosnia. Tem que fazer os caras não morrer. Tipo... Não, mas na real assim... Só vamos fazer, tá ligado? Funcionou para a gente. Porque a gente... Mas funciona. Funciona, né? Acho que fazer é o lance. É, na verdade... Vocês tomaram para si uma previsão assim. Mas que na verdade... Se você tirar toda a parte espiritual disso... Claro. Ele falou um conceito muito certo. Que a gente falou assim... Faz uma colher aí. Faz aí. Eu não sei se você conhece o Bruno Perini. Eu gosto pra caralho dele. Sigo ele no Instagram. E ele fala uma frase que ele gosta muito. Que é... Comece antes de estar pronto. Sim. Se você ficar esperando... Sim. Comece antes de ficar pronto, cara. Claro. Vai fazendo o que você vai aprendendo. E vai melhorando no processo. Até porque eu vou dar uma dica aqui. Você nunca vai estar pronto. Não. Uma coisa que ele fala... Então comece. Tu acha que tu tá pronto. E porque na verdade tu não sabe nada. Não, tu não tá pronto. Não, e assim... Tá se achando. Nunca tá pronto. Uma vez que você começou... Ele fala isso a sudo caralho. Ele fala que uma vez que você começou... Você já tem um grande benefício que é... Você já vai ter feedback. Entendeu? Se você... A banda. Você começou. Você vai fazer o show pra 10 pessoas. Não importa. Você vai ter feedback de 10 pessoas. Sim. E depois de 20. E depois de 100. E depois de mil. Vai esperar abrir o show do Jota Quest sem ter feito nenhum show antes. É. E você não vai fazer o que fuder. Exatamente. Exatamente. Então eu acho do caralho isso. E na verdade foi só um conceito aplicado, né? Sim. Na verdade esse cara era coach. Ele nem era papalônico. Nem era... Ele deu uma dica que... Nem roubou nada. Nem era pai de santo. Deu uma virada de chave na... Não, total. Deu de vocês. Porque era uma fase que a gente tava independente já. Mas independente total, assim. Meio que a gente pensando... Independente, mas com a engrenagem de pensar maior. Tipo assim, de pensar pra fora, assim. Não pra dentro. Sei lá. Sim. Acho que meio que isso. E aí eu... Os pits foram escolhidos a dedo? Foi uma doideira. Foi muito de meditação de louco, assim, né? Porque... Porque Lenine e Emicida. É, mas era muito isso. Ah, essa música tinha que ter o Emicida. Ah, mas tinha que ter o Lenine. Putz, mas é mesmo a música. Ah, mas faz aí. Ah, vamos fazer. Tanto que depois a gente continuou metendo louco. O álbum que a gente fez depois desse, que é o Sinfonia de Tudo Que Há. Eu tive uma entradinha ali com a Paula Lavigne, que é a mulher do Cartano Veloso. E aí eu falei assim... Então, eu sou o Lucas da Fresno aqui. A gente quer o Cartano Veloso na música. E ela, sei lá, um dia ela acordou feliz. Falou assim, tá bom. A gente tem que ir lá meio que conversar com o Cartano Veloso sobre um possível fit. Não tava certo. Eu não tinha ouvido a música. Aí ele não era, tipo assim... Aí eu lembro que rolou assim... Ah, manda a música aí pra gente ver, assim. Eu falei... Não, a gente vai estar aí no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, que a gente vai ter um show. A gente vai aí mostrar a música. No fundo, eu queria ir na casa do Cartano Veloso. E aí ela, não, claro, não sei o quê. E aí tinha um show no dia. Que era um show, era pra ser, sei lá, 11 da noite. A história é boa. Tanto que se fosse todo mundo na casa do Cartano Veloso, ia ser um pouco opressor. Eu tava colocando muita energia nisso, tá? Só pra isso virar uma coisa por fora da história, assim. Tá. Porque eu saí de São Paulo e a gente não tinha certeza nunca que a gente ia lá. Isso é aquelas coisas que você fala assim... Ah, tá, marcou, mas na hora ele não vai poder porque ele tá cansado. Mas algum, né, cara? E aí, tipo, na próxima vez, não vai. É, eu tenho essa coisa também de ficar, tipo assim... Tipo, eu acredito que vai rolar a coisa, sabe assim? Aham. Aí... Você faz o poropono também? Eu tô falando isso porque eu tava aqui. Enquanto tava rolando toda essa história, eu tava aqui. E aí eu falei, bah... Não vai dar pra ir os quatro lá na casa do Caetano. Vai ficar muito assim os quatro caras apresentando um trabalho escolar, né? Aí eu... Guerra, vamos lá que... Já vai dar uma segurada com o sotacão de Recife. Resumindo, foi excluído, gente. Foi excluído. Fica aí, cuidando aí. Não, a gente tava passando som... Calma. A gente tava passando som... Pra um show que de fato ia acontecer. Pra um show no Rio. E aí rolou... Tipo, o Lucas olhou assim e falou... Vai rolar. Aí eu falei assim... Sério? Aí ele... Vai rolar. Aí pegamos o táxi? Aí a gente pegou um táxi, foi pra lá e eu já... Já começou o sonho, né? Esse é o cogumelo da vida real. Porque o cogumelo, ele só faz... É o novo álbum nosso, cogumelo da vida real. E aí... E aí tu tá assim, ó... No Uber, assim... Tipo, aí tu chega lá e tu meio que não acredita, né? Aí vai. Aí não, não. E aí a gente chegou lá no Apeia, não sei o quê. Subiu. Aí... Porque eu sou muito fã dele. E aí tinha que conversar. Aí tu disse, tá. Fica tendo veloz, beleza. Aí chegou lá, tava ele... Tem uma... É a clássica imagem dele que tu vê no Instagram, assim. Que ele tá num sofá com uma roupa meio de frio, assim. No Rio de Janeiro. E aí... E aí a mulher dele falou assim... Tá, pô, sou fresno, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou assim, ó... Bolsominion ou... Ou petralha? Aí eu... Petralha pra caralho. Aí eu disse, ah, então tá bom. Aí ela assim, vamos lá. E aí a gente começou a conversar. E eu falei assim... Sério que isso foi a primeira pergunta? Aí a gente ficou conversando... Com termos da época, né? Porque não existia Bolsominion. É, não tinha ainda. É, mas ela só deu uma perguntada, assim. E nem era uma perguntada, assim. Tipo assim, ó, se tu não for, vou te mandar embora. Mas é só, vamos entender algumas coisas básicas aqui da vida. Tanto que... Aí a gente ficou conversando, conversando, enrolando, enrolando. Muito bom, muito bom. Aí o Caetano assim, tá, mostra a música, mostre. Aí eu... Aí a gente pegou... Já tremendo a sua perna, né? Não, pior foi... Pior foi que eu nem imaginava que eu achava que ia dar um play em alguma coisa assim. Não, aí pegou o violão. Aí ele fez... Tem um carrão ali. Eu disse... Um bapos, é um show pro Caetano. Não é ele que vai ser ferrado. Quando eu vi, eu tava sentado num carrão, assim. Tocando aqui. Tocando uma música que é mega... Para uma plateia de duas pessoas. É, abstrata, assim. Aí tal, mas rolou massa. Rolou um feeling ali naquele momento. Tanto que ficou tão bom que o Caetano falou assim... Essa música não precisa de mim. Tá boa já, só com vocês. Ah, não, cara! Mas certo que ele falou isso só pra zoar. Só pra zoar. Não, mas posso falar uma cena que eu me lembro muito, assim. Eu abri... Eu sou o toca de olhos fechados, assim. Você viaja? Aí eu tava lá, assim, viajando muito. Eu viajo muito. Aí abriu o olho... Quando eu abri o olho, ele... Juro, ele tava assim. Essa cena ficou. Ficou? Putz, ficou muito na minha cabeça. Me canção, me canção. Aí ele foi lá e cantou, né? Ah, não. Aí ele pirou. Foi massa. Aí a gente... Aí quando a gente viu que ele gostou da parada, assim... Que rola um match, né? Rolou o match. A gente ficou conversando de outras coisas, já. E o papo evoluiu. E aí a gente tinha um show, hein? Lembra o papo? O show do ano esperando o doido. Passando o som. A gente tinha uma regra. Enquanto isso... Nesse dia. Eu sou ando. Que foi assim. A regra da gente... A regra da gente, né? Que a gente colocou, assim, na época. Foi assim. Esse show... A galera vai esperar. A gente é a banda conhecida por... Tipo assim... Se o show da Fresno é às oito... Às oito a gente tá tocando. Quase. A gente... É. Mas a gente é essa banda, assim. A gente não é a banda que... A gente é a banda do horário, assim. Tudo certo. É. Esse dia foi a única exceção que eu vivi com a Fresno. Atrasou as duas horas. E a gente dizia assim... É o seguinte. Esse momento é tão... Único. Tão único. Que a gente jamais vai acelerar a conversa, velho. A gente vai sentar. E a gente vai conversar até acabar a conversa. E até a gente ver que a gente tem que ir. E que tá tudo certo. A gente não vai fazer... Ah, aceitou. Beleza. Falou. Aí quando o Caetano... Aí quando a gente chegou no show... A gente não chegou no show ainda. A gente saiu pulando, meu irmão. Quando a gente chegou na Lapa... Que é onde tem o show lá. Aí quando a gente chegou na Lapa... Parou no trânsito o táxi. Parou no trânsito e a gente fez... Não, esse trânsito a gente tem que sair do carro. Vamos sair do carro. A gente saiu correndo pro lugar do show. Mais uma corrida assim... De filme. De filme. Que tem que dar parte de filme. Tocou uma música. Tocou uma música na hora, assim. Tem um adjetivo que eu gosto muito que é Primaveril. Você saiu Primaveril, assim, ó. Isso. Tocou música na hora, assim. Tocou música. E aí a gente chegou... A gente já pegou a guitarra, subiu no palco. Aí já fez um show perfeito. Aí a gente falou... Desculpa, atraso aí. Vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. Vocês vão entender esse atraso. É. Um dia vocês vão entender porque a gente atrasou. Aí a gente... Foi muito bom. Entendeu. Foi bom falar, tipo. Massa demais. Agora canta a música aí, por favor. Não, aí... Aí a gente voltou pro Rio. Aí foi pro estúdio. Foi no Cassim lá, gravou. Foi muito massa. Violão tem mesmo? Tem. Deixa lá. Deixa lá. Aqui é só falar merda, galera. A gente tem muita pergunta. Sério? Vamos aí, né, cara? Que isso, meu. Vocês são engrajados demais, velho. Muita, muita, muita. Pergunta de sim ou não? Vai. Eu vou ver se alguém mandou uma aqui. Vamos lá. Brincadeira. Alex Nix. Curizada, tudo bem? Curizada. Me formo em julho e graças aos tweets do Lucas encontrei o meu tema. de TCC, que será sobre a nostalgia emo. Obrigada, guris, por inspirarem sempre. Vocês poderiam mandar beijo pra Maria Clara? Vocês poderiam estar na minha banca do BCC? Quando ela bebe, ela manda 23 áudios pra mim cantando Fresno. Isso é muito bom. Beijo, guris. Beijo, beijo, Cris. Beijos, beijos. É, beijos. É, Alex. Ela quer beijo pra Maria Clara. Maria Clara. Beijos. Beijo, Maria Clara. Beba bastante. A pergunta... Com moderação. Ah, é, agora tá... Ah, é, Alex. Eu sei quem é. O fã da Fresno tá maduro hoje em dia, né? A maioria tem lá seus 25 pra cima. Então rola isso, assim. A gente meio que virou evidências de uma galera, assim. Desses nossos fãs que envelheceram ouvindo Fresno e que continuam acompanhando a banda. E aí tem muito essa memória. Tanto que hoje em dia, quando a gente faz show, a gente precisa fazer um after, porque o show não é o suficiente. A gente já promove junto, casado ali com o show, um after em um outro lugar, porque o fã já não é mais aquele cara que vai no show e a mãe busca, ou ele pega um busão e vai embora. Ele dizia, tá, e agora? Onde é que a gente vai? Aí a gente faz um after, e aí a gente discoteca, toca lá os funk e tudo, toca lá, todo mundo gritando, chorando. Maravilhoso. A Paula Manchado mandou assim, Fala, galera, tudo bom? Aqui é a Paula. Passando pra mandar um beijo pra todo mundo e perguntar pros meninos umas coisas. Guerra, tu ainda tem a camisa de saquarema que te dei? Tenho. Agora segura. Vavo, quando vem a próxima maratona? Em início de fevereiro. Lucas, fala como que, eu sei, caiu em direito autoral no Canadá. Amo vocês e saudade. Então tu ainda tem a blusa? Eu tenho a camiseta cinza de saquarema. Eu descobri essa história. Maratona é o quê? É que ele faz mesmo, ele anda o equivalente a uma maratona. É uma maratona. Ele faz maratonas caminhando, fazendo stories. Exatamente isso. É mesmo? Eu já fiz três. Ele tem um programa chamado Vavo a Pé. Isso é outra história que não tem nada a ver. Eu tive essa ideia de andar à distância de uma maratona em São Paulo, marcando no GPS. Correr uma maratona ninguém merece. Não, eu não consigo correr. E nem de bike, né? Dói o joelho acima do peso. Mas correr uma maratona? Mas andar 30 e tantos quilômetros. 42. Aí eu andei e fui documentando tudo nos stories. Ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Foram uns stories com mais views da minha vida. Tipo assim, somando eles. O cara perde o joelho. 580 mil views. O cara perde o joelho pelo engajamento. Aí eu falei, tá, isso é legal? E eu vou falar, cara. Eu vi todos. É muito bom. Não, e como é isso? A galera que começou vendo, viu até o final. Isso que é um melhor campeão de verdade. É legal, cara. É muito legal. Aí depois eu fiz no Rio de Janeiro. E depois eu fiz no Buenos Aires. Meu Deus. Agora eu vou fazer mais um em São Paulo de novo. Tá nos destaques? Tá lá nos destaques, todos eles. Primeiro é maratona. É a roupa Vavo. Segundo é maratona e terceiro é maratona. Ó, mas aí é que tá. Esse da maratona só tem esse. Mas ele tem o Vavo a pé que tem muito mais lugares. É um outro canal do YouTube que eu tinha. Que eu visitava as cidades e andava a pé. Um oferecimento New Balance. Não, não sei. Nunca consegui patrocínio. Nunca consegui patrocínio. Um tênizinho, galera. É, mano. Nossa. Próximo maratona dos stories em fevereiro. Marcas que estão me vendo. É, mano. Preciso de um patrocínio. Um tênis faz 300 quilos. E material e dinheiro de preferência. É isso. Você lembra da camiseta que ela te deu? Claro, uma camiseta cinza de saquarema. Caramba, velho. A música que a história errada. Ela me deu no Rio quando a gente tava gravando no Space lá. Sem querer te cortar uma vez, o meu irmão... O meu irmão deu camisetas pra vocês também. Eu te encontrei. É, a gente foi assistir os meus prêmios Nick que você apresentou. Em 2013. Foi um ano muito... Exatamente. É. E a gente foi. E aí meu irmão tava divulgando uma marca que chamava Scuderia. E aí ele deu blusas pra vocês do Red Hot Chili Peppers com caveira. Com cara de caveira. Cara, eu não me lembro disso. Ah, então mesmo. Eu acho que ele deu pra um cara parecido. Eu acho que ele deu pra um cara parecido. Era o Gustavo Lima. Não, eu tenho certeza que eram vocês. Ah, tá. Não, mas pode dar de novo. Mas ele não deu a blusa e só tirou a foto de vocês com a blusa. Eu lembro. Eu lembro das coisas, mas às vezes... Mas naquele dia você tava muito emocionado. Eu fiz uma... Quando a gente tava na gravadora... Imagina, a gravadora tem 50 bandas. Cara, meio que no fundo não tô nem aí pra nenhuma. Porque é muita banda. E aí a gente fez o disco e o cara... Quando você vai fazer um disco, tu vai lá... Tem um cara que tem que registrar as músicas, né? Sim. Então ele registra assim... Ah, a música, eu sei, ela tem 3 minutos e 23. Ela é composta por Lucas Silveira. E tem que botar quem produziu, quem tocou, quem tocou o quê. E se ela tem uma participação... Assim, é o RG da música. E aí... Esse registro é um registro enorme online. Que é o que depois tu usa pra recolher os direitos... Toda música no mundo tem isso. É, toda música. E aí o cara registrou a música do Lucas Silveira e deu uma autocompletada que foi pra uma pessoa que de fato se chama Lucas Silveira, mas é um cara do Canadá que se chama Lucas Silveira. Eu não acredito. E esse cara ficou ganhando meu dinheiro muito tempo, cara. E ficou quieto! Porque assim... Imagina! Imagina tu ganhar um hit do outro... Não, é um hit. A música explodida no Brasil. A pessoa olha o extrato porque vai chegando assim... Cara, eu ganhei bem esse mês, mano. No Brasil? Uma música que eu não fiz? Porra, que massa! E foi. Aí um dia o Vavo... Só porque o Vavo é um cara nerd da internet e tal... Aí um dia o Vavo falou... Lucas, você tem um codinome que é Lilian Silveira? Aí eu... O quê? E aí a música tava indo pra essa pessoa aqui. Aí a história é muito louca. Porque Lucas Silveira é o novo nome de um homem trans que se chamava antes Lilian Silveira. E eu chamo Lucas Silveira. A pessoa escolheu o mesmo nome que eu tenho. E tudo bem, várias pessoas se chamam Lucas Silveira. A pessoa mora no Canadá. Lá não tem tantos Lucas Silveira. Eu não sei como conseguiram registrar errado. E essa pessoa ficou muitos anos ganhando o meu dinheiro. Imagina ele mostrando. Hoje a gente fala... Hoje a gente conversa pelo Insta. E aí, trouxa. Não, eu tô brincando. Não, a gente já conversou porque essa confusão aconteceu. Claro. Inclusive um dia... Olha o apartamento que eu comprei. Aí devolvem, né? Devolve, devolve. Não, não é ele que devolve. Não, não é que devolve. Fica em crédito. Porque o negócio que distribui os dinheiros, eles não tem como puxar de volta. Foi cagada dos caras. Então meio que fica adiantado aí. Tem que pagar pra ele. Mas eles tiveram que pagar um retroativo. Depois eles queriam pagar. Que eu não tenho como saber se foi certo. Mas aí veio o dinheiro. Adivinha que ele me mandou flores, alguma coisa? Não. Não, nada. Claro que não. Vamos lá. Não foi muito dinheiro. Valeu, Trô. Brunão Souza mandou. Salve, salve, meninas. Fresno, vocês e Otava fizeram parte da minha adolescência. Até hoje escuto Quebre as Correntes e lembro da sensação que senti no Via Funchal, no MTV... Cinco Bandas. Cinco Bandas. É isso? Obrigado por tudo. Arruma um violão por aí e manda milongar agora, porfa. Vou mandar a minha pergunta em outra mensagem. Vamos lá. Nossa, o cara dividiu. É porque tem o limite, né, dos... Entendi. Caracterists. Vamos lá. Que grosso. Aí na outra ele mandou, lê minha outra mensagem antes, por favor. Já li. Tinha uma banda na escola que tocava Fresno e Scratcho. Lembro até hoje que o vocal falava, vamos tocar um Charlie Brown, Legião ou Capital. Pro pessoal não achar que somos emo. Conta pra nós, você sofreu algum preconceito no meio musical ou no geral? Pra caralho. Porra. Pra caralho. Até hoje, né? Sim, até hoje. Mas antes era muito pior assim. Mas é muito louco. Isso aconteceu quando rolou essa coisa que a gente não conseguiu descobrir quando foi. Mas foi quando aquele momento em que pessoas que não estavam nem aí pro rock... Será que foi no dia que passou a matéria do Fantástico? Mas isso aí foi antes. Mas aquilo ali ajudou bastante a dar uma deteriorada. Uma deteriorada. Aí uma matéria na Veja. Não, na época, na época. Matéria do Fantástico. Aí deve ter tido uma matéria no Raul Gil, que a gente nem viu, mas que deve ter sido tudo meio que... Galera meio que analisando um bagulho e mostrando pra um público que não era pra estar sabendo daquilo. Não tinha nada a ver com essa galera. Então vira isso. Quando vira um negócio muito generalizado, assim, aí todo mundo tem uma opinião. E às vezes a opinião do cara é assim, ah, isso é uma bosta. Só que aí tem esse roqueiro mais retrógrado, assim, o roqueiro tiozão, que não é nem tipo assim, ah, eu não gosto disso. Tipo assim, esses caras são uns pau no cu. É tipo assim, é um negócio que é tipo muito além. Agressivo como o Luiz Cristina, né? É, e a galera conservadora, assim. Sim. Que rolou. E ao mesmo tempo misturado com um sentimento de homofóbico, assim, né? Completamente. Ah, esses caras aí, um bando de fresco, tá ligado? Usam calça apertadinha. Esses caras são os roqueiros. Eu gosto de Bon Jovi, tá ligado? Que só usa batom. E tipo, é muito louco, assim, porque é uma nostalgia de burrice, que é uma coisa que acontece, que é a nostalgia de burrice. Todo comentário de qualquer música, de qualquer banda, vai estar lá embaixo, assim, bom mesmo era nessa época que não tinha esses funk, não sei o que. Todo comentário, todo esse cara, que a foto dele é de óculos escuros dentro de um carro e tá com uma papada, assim, esse cara de óculos escuros dentro de um carro, é esse cara que meio que, que levava esse discurso, assim, que meio que muita gente ia aceitando meio que meio que sem nem pensar sobre esse discurso. O que a gente mais ouve hoje é um fã que fala assim, nossa, eu não curtia vocês, eu não gostava na época que era bombado e agora eu sou muito fã, o que será? E tipo, porque às vezes o cara nem ouvia, aí vira, assim como também existem pessoas que ficam tão bombadas que meio que ninguém nunca ouviu a música e fala, ah, o cara é foda. O contrário também existe. Ninguém conhece, ah, esses caras são uma merda. Essas bandas novas. É, a gente fica na cabeça que é uma merda e tal, e nem vai procurar. É, aí tu parte, tu nem parte de um zero no sentido assim, ah, ninguém me conhece, tu parte de todo mundo me conhece e boa parte acha uma merda. Tu parte do teu umbigo. Sim. Então tu parte de, assim, ó, boa parte de todo mundo conhece e boa parte acha uma merda. Então existe assim, tá, tem os teus fãs, óbvio que são muito importantes, a gente sempre teve pra caralho. Vocês já começam com dislike. É, mas também já, tu tem que zerar os dislikes pra começar a ter os likes, tem isso. Foi muito pai, assim, com todas as bandas, com todas as pessoas que fazem parte das bandas, né, porque são as pessoas ali, todo mundo deu uma zoada, assim, todo mundo ficou com a cabeça bem zoada, assim. Às vezes até esteticamente as bandas falaram assim, ah, não, a gente não é emo, agora a gente faz um som mais, não sei o quê. Todo mundo meio que mudando. Porque não queriam ser associados a isso. É, e tipo... É, que não queria tomar porrada, né. Já, gente, a gente nunca mudou muito. Não, mas agora é que é emo, merda. É, e agora tá todo mundo... E se vir aqui, eu vou te comer também, seu trouxa. E aí, então... E agora eu percebo que várias pessoas que às vezes reprimiram essa coisa emo deles, hoje falam, ai, emo revival, o emo voltou, bloco emo lá com 70 mil pessoas no carnaval. Essas pessoas não estavam todas colando no show na época. Tudo bem, conheceram a coisa tarde, mas é que às vezes tem pessoas que falavam mal para um caralho na época, assim. Até artistas, né, mano, que falaram mal para um caralho. Porque teve um momento também que foi uma... Então, assim, teve essa porrada dos caras com foto de óculos escuro. Também teve essa porrada de jornalista também, porque foi um negócio que fez sucesso sem ter sido aval de jornalista, ou seja, não saiu na Showbiz, né? Que na época as pessoas levavam a sério. Ninguém fez esse movimento. Ele aconteceu sem ninguém... Tanto que a Rolling Stone foi a única revista que meio que sacou e, tipo, fez matérias bem respeitosas. Fez uma capa de Rolling Stone na época que tinha muito bullying em cima da gente, os caras meteram a gente na capa. E... Mais ou menos assim... Então, assim, jornalista já entrevistava a gente. E aí, seus merda? Vamos lá. Era... De verdade assim? Não, mas o sentimento era esse. Tipo, eu não queria estar aqui. Eu vou ter que entrevistar esses cocô aí. Então, como é que é ser uma merda? É assim, era muito nesse clima as entrevistas. Entendi, entendi. E o cara escreveu o que ele queria depois. Então, teve esse... Teve esse lado aí do cara de óculos escuro, do jornalista. Alex, você tá puta. E também artistas, às vezes, de uma outra geração, que estavam, talvez, começando a terminar os seus auges. E que essa galera via essa nova geração como... Ah, essas bandas de merda aí. Como culpados. Tão tomando o nosso público. Sim. Então, não teve aquela abraçada de gerações antigas. Foi rolar com um certo atraso. Deixa eu ver se é tarde demais, inclusive. Essa união de gerações que hoje tem pra caramba no rock. Mas, na época, a geração anterior, a gente se sentia muito invadindo o espaço dos caras. Os caras assim... Ah, os caras... Sim. Exatamente. Ganhando troféu de VMB e não sei o quê. E os caras assim... Ah, os caras aí... Que merda, não sei o quê. Então, não teve essa recepção. Então, todo mundo... Só que, ao mesmo tempo, você via todos os gêneros progredindo pra caramba e se juntando e se misturando e o rock ficando lá atrás. É. Ficou muito tempo tomado por esse pensamento conserva. Mas eu acho que isso aí também... É. Tem esse lado dele, que ele tá falando que tem razão. E tem o lado também de o rock também ter, muito tempo, sido uma única coisa que... Assim, a única coisa que eu digo, não me interpretem mal. Sempre teve muita coisa, mas... Era uma coisa do mainstream, assim. Eu acho que perdeu muita sintonia. Aí, muita coisa foi se comunicando mais e foi crescendo e, tipo, foi tomando esse lugar. Eu acho que é até normal, assim. Perdeu sintonia com o momento, né? Cada momento tem uma figura... Sim. Um zeitgeist. Eu acho que é isso mesmo. Que pede um tipo de música, assim. E, realmente, não tem como 2022 ainda ser o bagulho mal bombado. As bandas dos caras brancos, héteros, predominantemente. Isso, exatamente. Vamos aí ver outras coisas. Reflete tudo, reflete... Dá homofobia com a banda, tipo, com a banda do machismo, do... Tudo é você... Então, assim... É o reflexo, né? Perdeu um pouco de conexão. Óbvio que ainda existe, tem um monte de banda foda e tá acontecendo. E hoje em dia, inclusive, existe um reflexo de ter um novo momento. Então, cada vez mais banda de rock, assim, com... Com outros tipos de pessoas mesmo, sabe? Tá ligado? Tipo assim... Com preto, banda com gay, banda com mulher, banda só de mulher, banda com drag. Assim, quanto mais louco, melhor. É isso que a gente tá vivendo hoje, assim. Quanto mais diferente do que se estabeleceu, que é os caras, sério. Tipo assim, sessão de foto de banda de rock. A gente sentia a tristeza no olhar do fotógrafo, assim. Tipo assim, vai aí, faz o bagulho. A gente... Praça cruzada. Praça cruzada. Nada que comprometesse ninguém, tá ligado? Bota uma roupa aí. Roupa normal. Assim, que merda. Careta. Cara louco pra tirar uma foto da Glória Grupo. Muito careta, né? E a gente, tipo assim... Então, assim, a gente percebe o que é parte disso. Mas a gente é legal. O Purple Dot mandou assim... Salve, salve, Azicris. Salve, salve, Fresnão. Lucas, eu amo suas produções. Melhor. Músicas que fiz na Twitch. É incrível. E basta com a Ilume, que fala? Sim. Com a Ilume ficou o animal. Específico. Merecia muito mais reconhecimento. Abraço. Ah, vai tá tendo. É que a gente tem esse lado... Eu, né? De produzir outros artistas, assim. Estamos lá sempre fritando e produzindo outras coisas de outras pessoas. Outros estilos, né? Até principalmente outros estilos, assim. Recentemente você produziu o EP da Priscila Alcântara. Ela veio aqui, né? Ela veio aqui. Era o podcast dela. Priscila demais. Conheci... É, então, assim, vai surgindo essas coisas. E eu gosto muito de produção em geral. E principal de pop, mas pra produzir, assim, é muito louco. Porque o rock era a coisa mais doida que tinha. E hoje eu percebo... Hoje o rock como uma coisa muito cagação de regra e careta. Apesar da gente não querer ser assim. Mas... E aí no pop é onde tu pode ser muito doido. Ó, essa música aqui não vai ter nada. Entendeu? Tanto que essas coisas... Esse aprendizado de pop, até de coisas populares, até de funk, né? O nível de doideira que tá os funk hoje, por exemplo. Porque eu chamo de funk imaginário, né? Que quase não tem batida mais. É só... E o resto é imaginário. E tipo assim, isso é muito foda. Então, assim, essas coisas a gente acaba trazendo até porque a gente faz na Fresno. Esse nosso disco mais recente. Vou ter que me virar o grande álbum da banda Fresno aí. É... Ele é um disco que... Em todas as plataformas. E nas lojas de CDs que não existem. Não, daí... Tem passo do caramba, né? A gente... Dois. Traz muito isso pra banda, né? Que é tipo assim, de aprender com esse outro estilo. Estamos produzindo, às vezes, outros artistas. Tipo a Priscila. A gente foi lá e fez um bagulho popão, assim. Mas sempre buscando diferença, assim. E com banda também. Ser diferente das outras bandas. Mas também diferente da Fresno. Diferente do que as pessoas acham que a gente tem que suar, né? Até da Manu você produziu, né? Também. Mesma coisa. Eu nunca fui tão sozinha assim. O nome da música? Eu tô enganada. O nome da música? Mas talvez eu esteja confessando alguma coisa. É... Essa é uma terapia. Não, é que eu gostei muito do que você fez no beat dessa música. Eu gostei muito da... Principalmente da introdução. É chique. Já usei em vários stories meus. Sabe a introdução em looping, assim? O disco dela é chique demais. Eu amei muito. Você produziu o disco? Sim. Esse disco ali. Produzi. Nós produzimos aí. Temos lá o estúdio e a gente produz. Muito maneiro. Você tá produzindo coisa da Karen agora? Sim. Mas ela... É... Vai masterizar aí, ó. Segunda-feira. Falta uns vocal ainda. Mas sim, a Karen tá fazendo um disco desde 2015. O Guerra gravou bateria quando ele não tinha barba, né? Em várias músicas. Mas... Não, ele só tinha barba, mas não era essa barba... Ah, é, então. A gente tá terminando. Tem coisa pra atualizar nas letras. Mas não, as músicas tem 76 versões já. Tipo assim, mudou muito mesmo, assim. Porque também o projeto dela ainda não tinha nem um pensamento, assim. E agora rolou, assim, ó. Fazer um álbum. Uhum. E aí... Vem esse ano. Eu não tenho filha. É. Muitos atualizados, né? Nossa, essa foi demais. Essa foi demais. Acabei de me formar no colégio. E aí... Como é bom não estar em uma pandemia. Vamos estar solteira. Então. E aí, nós produzimos muitas coisas, cara. E aprende muito. Traz tudo pra fresa, assim, depois, né? Muito massa. Então vem aí algum da Karen. Vem, vem algo da Karen. A gente quer, inclusive, trocar ideia com ela aqui. Traz ela aí, filho. Ela tava aqui, hein? Ela tá represando isso pra quando lançar o disco aí. Ah, é? Então, boa. A coisa vai, pá. Eu vi no podcast, cara, assim. E aí, o que vocês vão lançar? Ah, eu não posso falar ainda, porque não sei o quê. Tipo, quando eu fui no Flow, eu não podia falar que tinha um disco pra ser lançado. Aí, eu acho que ela assim. Cara, é vagabundo, mano. Cara, não faz nada. Tipo, em música nova, eu não posso falar sobre isso. É. Trabalhos? Ah, não posso falar sobre isso. Qual o próximo? Vem coisa nova por aí, hein? É Ri Adley. É isso? Ri Adley. Eu acho que é. Ri Adley. Ri Adley. Fala, Jasmine e Rock Lee. Ri Adley, vai estudar, Ri Adley. Ele tá me zoando, porque eu troquei a minha foto de perfil do Twitter. E, pô, sabe quando você posta a foto do perfil novo e daí dá a opção de você? Aí, trocou, foi. Aí, me responderam assim, tá aparecendo o Rock Lee. E ele tá me zoando por causa disso. Pode zoar, não tem problema. Você boa, não. Tá ótimo. Eu achei até que fosse fazer uma referência com a Batatinha Fritão 2, 3, sabe? Mas tá ótimo também. Eu gostei. Fresno, quem tava tristonho e teve a ideia do álbum Sua Alegria foi cancelada? O que eu escutei esse álbum na depressão do início da pandemia foi brincadeira. Quando eu caí, foi um retrato de quando eu tive depressão e, com certeza, a vida de muitas pessoas. Abraço. É isso aí. Acho que quando a gente faz um disco, pelo menos a gente nunca pegou assim, vamos fazer um disco sobre um ensaio sobre algum tema, né? Mas as músicas vão surgindo individualmente e a gente vai meio que sacando qual é que é daquele disco, né? E tanto que esse álbum, o Sua Alegria foi cancelada, ele tem esse título muito premonitório, porque a gente lançou o disco e a banda deu uma bombada de novo, assim. Meio que, caralho, os shows começaram a ter o dobro de gente, porque o disco deu uma hypada. pegou essa galera que tava querendo voltar aí em show e tal, e aí veio a pandemia, assim. Eu sei o show, né? A gente fez um terço, um décimo dos shows que a gente queria fazer. Ali foi que a gente foi chamado pro Lola. A nossa alegria foi cancelada, né? A nossa alegria foi cancelada e é de muita gente, né? Sim, mas assim, se tem uma coisa que esse disco, que é o anterior, é o nosso disco atual, que se chama Vou Ter Que Me Virar... Está em todas as coisas da forma. O que ele falou foi ali que a gente começou a trazer mais isso, que ele falou do... do pop, da energia... Entendi. Da energia produção. E também trazer... Tem que ter uma coisa obrigatoriamente play da gente ali na hora, todo mundo tocando. Não, era uma coisa pensada a produção. E nas letras, assim, acho que tinha um lance de uma vulnerabilidade que talvez não tivesse tendo nos últimos materiais. O próprio... O próprio Somar é Viva, que é um álbum que ela falou. O Somar é Viva é um álbum que ele é super... Tem gente... Ele tá numa experiência de gospel, tá ligado? E ninguém na banda é crente. Mas é porque as músicas somam um pouco... As músicas têm uma temática meio... Bora lá, galera! É. Uma temática meio autoajuda, assim. É. Entendeu? E por muito tempo a gente tava escrevendo coisas assim, mas eu acho que normalmente esse sentimento tem um outro lado, que é tipo assim... No fundo não é bora lá, galera. No fundo tá meio mal mesmo. E às vezes é importante, né? Sergueiro e tal, mas também é importante assumir e falar sobre os momentos em que a tua vontade não é sergueiro. Você simplesmente não é capaz de sergueiro. E eu não tô falando nem da depressão enquanto doença, assim, de momentos que às vezes até pessoas que não têm depressão passam, entendeu? E aí... Pegar esse momento em vez de tentar não viver ele, viver ele e falar sobre ele, né? É conhecê-lo. É, porque o que a gente mais faz é tipo assim... Ah, estou sentindo um negócio... Aí tipo assim... Tá, mas esse negócio eu não quero estar sentindo, então eu tenho que parar de sentir isso, porque eu quero estar naquele outro estágio, só que às vezes esse momento não passa se tu não sente ele. Claro que escrever sobre isso, sendo músico, sendo artista ou não, mas sabe... Curtir no sentido, não de curtir, uhul, mas de viver aquilo. Sim. É muito importante. No caso, como a gente escreve sobre as coisas que a gente vive, você vai falar sobre o momento em que eu de fato estou me sentindo um merda. Sim. Bem visceral mesmo. A pessoa vai lá, ouve isso e fala assim, eu também... Então assim, às vezes, porque às vezes como as músicas às vezes oferecem muito escape pra esses momentos de tristeza, assim, tu fica só nesse escape, tu não vive. Você meio que tem um tipo de música que tu ouve lá e tu de fato pensa naquilo, não é nem que vai te deixar pior, mas te faz atravessar aquilo. E às vezes é... Não é que você esteja bem e tá dizendo pro outro, ei galera, venha. Às vezes você tá dizendo pra você mesmo, né? É. É pra você mesmo o ei galera, venha. Pra eu mesmo ouvir e levantar. Sim. E o nosso novo álbum, vou ter que me virar, em todas as plataformas. Ele é bem com a continuação, assim, do Sua Alegria Ficancelada, eu sei o que eu queria dizer. Eu ia perguntar da capa. Por que a Maju na capa? Tipo, é uma capa, mas... Do Sua Alegria Ficancelada? Aham. Porque, sim. Acho que rolou um, tipo, é ela. Tipo assim. É, assim, a gente, quando a gente tava... Quando a gente tava estudando como ia ser a capa, a gente esbarrou numa referência que era um rosto muito bonito, queimado, assim, a foto no caso, não o rosto. Mas, assim, é uma... Então, Maju, a gente vai queimar a tua casa. Não, daí... A gente vai explodir seu rosto. Vai dar tudo certo, não se preocupe. E aí, a gente teve essa referência de pegar fotos e interferir nelas de alguma maneira. Ok. E aí... Isso é muito legal, mas muito específica. É, mas aí... Eu queria saber as referências. Aí o pensamento foi muito esse, assim, tá, então tem que ser um rosto bem... Assim, padrão, no sentido de ser um rosto de uma modelo, que a Maju super é. Sim. E aí, quando a Maju também é uma pessoa muito famosa, né? Aí a gente pensou assim, vamos pegar tudo. Vamos pegar vários brothers de vários tipos diferentes e fazer cada um meio que ser uma música. E meio que cada um ser meio que uma capa, até. Porque o disco tem o CD, né? Que é uma coisa muito antiga que os incas utilizavam pra ouvir música. Ele tem várias capas. Você pode trocar as capas, assim. E aí, tem vários amigos nossos. Ela tem lá o Kelp Cihau Ni. Tem a Samira, que é gamer. Samira Close. Samira Close. Então, assim, tem várias pessoas de vários tipos diferentes, assim. Nós mesmos também. Tem nós, né? Porque não tinha 11 pessoas. Aí vocês estavam confirmados. A gente encheu uma linguicinha ali de leve com nossos rostos. Ó, a gente tem um áudio. É isso, Fih? Temos um vídeo. Tem mais uma mensagem também. Tem mais uma mensagem também. Paula Machado. Vamos soltar o áudio primeiro ou o vídeo? Paula Machado já foi. Deixa eu ler a mensagem da Paula. Pode ser a outra mensagem da vez de uma pessoa. Ah, é que não tava marcado. É que eu que não marco. Como lida. É só lida. Você tá à frente ao seu tempo. É que, normalmente, quando ela abre pra ler, eu abro e marco. Essa eu não marquei. Eu não marco o que eu li. Eu só leio. Então é o áudio. É o áudio. Olha, ele lembrou o nome. Caralho. Não, na verdade, eu achei que vinha um trocadilho quando começou com o Paulo. Paula Lattejana. Eu achei que podia ser com um trocadilho aí. Vamos lá. Vamos ouvir o áudio. Vou soltar aqui pra vocês. Oi, meninas. Oi, Fresno. Boa tarde. Eu sou o Gustavo de São Roque, São Paulo. Eu queria perguntar como é montar um set list pra um festival como Lollapalooza ou pra turnê, tendo tantas músicas lançadas num período tão curto, fora as antigas. Um abraço. Ah, e aí, velho, beleza? Beleza. Cada um bota um pá de luva e a gente se tranca no estúdio e começa o pau mesmo, porrada. Não, é assim, tem músicas meio óbvias, tem músicas meio óbvias, tem músicas, normalmente o show é baseado no último disco, então vai ser um show mais baseado no nosso último disco. Vou ter que me virar, que está em todas as plataformas digitais. E não me escutem. E também tem CD físico. Ah, tem CD físico? Tem. É muito forte, é a melhor qualidade de som que existe. E a capa é diferente. Em quantidade deslimitadas? Sim. A gente acha que é só porque eles fazem a rodo, que antigamente 100 mil cópias e está distribuindo? Não. Poderia fazer. É praticamente sobre um condeno agora. Tem vinil também? Não. Não, ainda não. Vinil tem falta no mundo inteiro. Cassete? Cassete poderia fazer, mas... O legal é que a capa do CD físico é diferente da capa do... Do que saca a plataforma de hashtag sacadas. E o que eu estava falando mesmo? Set list. Set list. Então, assim, essa é a melhor música. Não é tão humana. Não é tão difícil. Tem as músicas óbvias, tem as músicas do lançamento mais recente e tem aquela que a gente realmente vai ser no soco para brigar. E um cara vai ser muito bravo, assim, porque os outros dois queriam e ele não queria. Vai, vai. Eu não sei quando teve essa grande briga. Nunca teve briga. Não é brincadeira, não. É que assim, ó... Não, nunca teve. É porque eu engulgo. Nunca teve briga, mas... Você está esperando a oportunidade de falar isso em público, cara. Eu odeio milonga! Ó, ó, é o que eu acho que existe, o que eu acho que existe, é... O Vavo é mais, é... Paga a treta. Não, eu acho que o Vavo é mais o cara que puxa o lado nostálgico da banda, eu acho. Como é que você se sente sobre isso? Minha visão é a seguinte. O Lucas é o pai que fica assim... Ah, eu gosto de todo mundo. É o cara que escreveu as músicas. Eu tenho todos os meus filhos igual, né? Eu tenho 18 filhos, de todos os meus filhos. É, às vezes eu me apego ao fator de uma música que nem é importante pro treino. Isso, porque ele é o pai, tipo, ele é o cara que fica... Ah, eu amo todo mundo, viu? Aquela música tá excluída. Eu amo vocês. E eu sou o cara que, tipo, eu sou... Aliás, ele não é o nostálgico, ele é o cara que pensa assim... Ah, porque o fã, ele vai querer ouvir tal música lá também. E eu penso, tipo assim... Mas a gente vai conseguir pegar o cara que não gosta da gente. Tipo assim, eu acho que eu tenho uma visão, mas vamos trazer mais uma galera pra cá. É, porque quando o Metallica deixou os fãs escolherem o setlist, eles pediram pra tocar Intercendent, tá ligado? Entendeu? Então, assim, os fãs falaram assim... Meu Deus, deixa a gente escolher, porque os fãs, a voz dos fãs... E, tipo assim, existe uma banda, tipo a nossa, tem super fãs. Sim. Ele já foi a 40 shows. Então, é óbvio que o que ele quer de um show é diferente do cara que é o mais ou menos fã. E é diferente... E outra, uma banda só é grande quando tem aquele cara que vai no show assim... Ah, vamos no show dos caras aí. Acho que vai ser legal. Nem o que vai tocar um rolê, mas... Esse é o cara que tem que curtir o show pra tua banda crescer. O super fã, ele vai curtir. Talvez ele curtiria mais se fosse um show só de lados B. Aí tu pode até criar produtos pra super fãs. Isso. Entendeu? Coisas mais alternativas e tal. Mas... Tipo um show disponível em plataforma digital, só de lados B. Então, assim, o pensamento é meio ciências exatas, assim. Temos que promover um álbum. É um pouco disso, assim. Tem músicas que se tu... Outra, não é também pegar, assim, as dez mais ouvidas do Spotify e tocar. Porque tem várias seções ali. Tem várias seções agradam gregos e troianos e é isso. Tem várias que estão ali nas dez mais ouvidas porque tá na playlist grande. Mas o Valvo falou uma coisa certa, que eu acho que a gente tem uma liberdade boa... Sim. De não ser preso a nenhum hit, assim. Tipo, então a gente faz o que a gente quiser. Sim. Tipo, a gente não é aquela banda que faz... Eu não falei isso, mas eu concordo. E não toca tal música... O show não vai... Não teve o show daquela banda. E a gente não tem isso. É, a gente não tem os primeiros erros do capital. É. Aí a gente pega e faz... Poderia ter. Mas o bom da gente é que a gente faz o que o Valvo disse, que é... A gente consegue fazer um show mais atual, maior, assim, com mais músicas do último trabalho. E sério, e tem uma coisa que pra mim, na minha opinião, só se repete no Brasil, no Los Hermanos, que é tipo assim... O maior hit da Fresno, se for pegar em números absolutos, é a música que chama Alguém Que Te Faz Sorrir. E é a nossa música bomboa demais. O fã que iria arrastado pelo amigo, que nem iria tanto, ele vai assim, ah, legal. Mas assim, é uma música que a gente, é uma música que a gente tocar no show, a galera vai cantar, a galera vai cantar essa, a galera vai cantar pelo saudosismo, mas o super fã vai ficar assim, porra, já visamos 40 vezes. O fã, que é só um fã que não é super, mas é bem fã e vai em todos os shows, ele vai falar assim, podia trocar essa aí, botar aquela outra que a gente nunca ouve, né? E o cara lá de trás, a minha mãe ou o teu pai, vai falar assim, por que você não cara alguém que te faz sorrir? Mas aí é que tá, se tu for tocar no palco de fora do Hotel da Fecha da Música, tu tem que tocar ela. Ah, isso bem. Então cada, é, então cada lugar é uma coisa. É uma coisa diferente. Vai no palco do Silva, que vai estrear. É, vai na praça do, sei lá onde. Piraporinha. Você vai cantar um lado B? Exatamente. Aí tu vai tocar essa. Tem que ter discernimento. E evidências, claro. Não porque nem sempre, né? Ó, nós temos... Lembra do não porque nem sempre? Ele pegou a referência. Pegou. Eu não peguei. Nós temos um vídeo da minha amiga... Ou não porque nem sempre é a do Ana Júlia, que pergunta pro cara, você fica bravo que todo mundo pede pra você tocar Ana Júlia e... Não porque nem sempre. Não porque nem sempre. Não, não, mas é porque pedem muito, né? Pra vocês tocarem e aí você ficou bravo dele. Não porque nem sempre. Não, o Amarante Pistolaço. Essa do não porque nem sempre, eu acho maravilhoso. E ele fica aqui, daqui a pouco ele... É, não, mas... Então, você já põe um show nosso? Aí ele não, então... Então... Não porque nem sempre. Aí o cara fica, velho. É maravilhoso. O não porque nem sempre pra mim é... É hashtag não porque nem sempre. É, mas é isso, então assim, a gente tá num lugar de carreira onde a gente consegue ser uma banda que tem 20 anos, tem uns 10 discos aí, e que a gente consegue fazer um show, por exemplo, se a gente for fazer um show aqui em São Paulo, um show nosso que não é o de festival, o festival é um pouco mais difícil porque o show tem que ser metade do tamanho de um show. Então, assim, é mais complicado fazer o show do festival porque tem que ser muito mais objetivo porque o show vai ter 50 minutos, não vai ter duas horas como é o nosso show normal. Então tem esse problema aí, então tem que focar assim, o que que fica massa no show? É. Num festival de Pulou Lapalooza... Que não é todo mundo pulou. Vocês vão tocar, né? Então se não é nosso fã, como é que esse show pra um não fã... O que que é impressionante? O que que é massa? O que que funciona? O que é que bate ali? Tem música que às vezes nem é tão um hit, mas no show tu começou já... A galera começa a se matar. Música agitada, boa para show, ou música que tem um BPM exato, que as pessoas pulam loucamente. Então são músicas que são levantadoras de brisa. Sim. Levantadoras de brisa. Às vezes, se tu for pensar que os hits de quase todas as bandas de rock são normalmente músicas meio baladas, se eu quero fazer um show só com as baladas, mano, um show é suportável, né? Tanto que a gente fica... Porque não tem um descanso. É, porque essa é só balada, e aí... Não, porque é só descanso. Então tu tem que pegar... Aí também tem isso. É ao contrário. Então a gente também tem uma noção de músicas que são meio irmãs, assim. Essa aqui é foda, essa aqui é foda. Elas são basicamente irmãs na concepção do fã e na nossa, então vamos escolher qual é a melhor delas pra esse... Pra estar aqui, nesse lugar. É. Então meio que assim, tipo assim, por exemplo, ah, umas músicas... Por exemplo, ah, vamos tocar uma muito velha. Qual é a muito velha que é a mais quintessencial música muito velha? A Quebra as Correntes? E aí é o departamento... Eu acho que é! A pergunta de verdade? Eu achei que era uma pergunta retórica. Eu acho que é. Vai começar uma treta de banda aqui. Eu acho que é também. É, A Quebra as Correntes é a música que... Eu acho que ela poderia ser a música... Vamos fazer uma set lista agora aqui, diga aí, cara. Ele quer ver como é? Sete lista do meu, mas que é decidido agora. Um. Não, não vamos falar. Não, não vou falar. Não pode falar. E aí no Lola, né? E o vídeo? Cadê? Vai lá. Tem vídeo da minha amiga que é muito fã de vocês. O nome dela é Lívia Salvador. Lívia mandou uma pergunta. Opa. Cara, vocês conseguem fazer o vídeo passar aqui? É uma façanha tecnológica. É lógico. E dá certo. Não ficar mutado e não parar o vídeo. Se o cara não gora porque vai que dá mesmo. Não solte o vídeo antes da festa. Lívia, o cara... Rapaz, o cara... O cara é foda. Bora! Qualidade... A gente já acertou três. Olá, banda Fred. Não. Cara, ele fez pra... Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu vou chutar o que ela tá dizendo. Tá bom, eu vou dublar ela então. Olá, banda Fred. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê com certeza parece que eu tô conversando com ela com certeza Edu, você não conhece ele, ele adora a parte 2 esse livro aí, se eu não sei lidar foi lançado em algum momento, de alguns anos atrás e é onde eu pego uma música que eu fiz e falo sobre ela, em que momento que tava da vida e eu deixei várias de fora de propósito para um dia fazer a parte 2 sem tempo, irmão, não deu pra fazer ainda, mas uma hora nós faz é isso gente, obrigado só foi 12 horas, velho não, mas eu vou falar, nem apareceu, foi rápido é bom, né e a toalha, lava ou não lava a toalha? eu acho que o fedor da toalha não vem necessariamente da sujeira de uma pessoa assim, da umidade não, 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 veja só se tu deixa ela úmida, ela vai ficar uma desgraça a cara vem me bater com a toalha é, tipo assim vai no banho da toalha porque eu sou meio eu sou meio Capitão Caverna a gente vai ali aí um dia ela assim o que é essa toalha? o que é que isso significa? cara, isso aqui tem cheiro de morte porque é porque a toalha vai ficando lá é umidade é, empodrece aí tu passa a toalha pra ficar suja de novo pra mim, a que mais fica assim é a toalha de rosto, não é? pra vocês essa é podre, né? tem que trocar cada 3, 2, 3 dias porque você não lava, né? não, não quando vê a menina que limpa a bunda com a toalha é a toalha de rosto ah, o paninho é, porque tipo toalha de rosto você deixa no teu banheiro aí alguém vai pegar foda, entendeu? ou a minha toalha de rosto ou o cara vive acabou a visita que limpa a bunda com a toalha o cara limpa o pinto com a toalha não, mas sério tipo, mano é doideiro isso aí visita eu não sei o que é não sabe o que é eu amo visitas eu também teve umas visitas de pátio lá em casa e pra gravar pra gravar era tipo gravava um de cada vez ou guerra vinha aqui gravar a bateria entra pra porta dos fundos as vezes eu gravava de casa não andava e assim quando terminar me avisa pra eu voltar o cara nem fica foi feito bem a distância não, mas foi bem assim, ó foi foda a gente não se viu assim foi bem difícil vocês já fizeram o primeiro show depois disso? não meu Deus a gente não fez nem live nada a gente não se juntou a gente não se juntou a gente não fez coisa na Twitch mas preparados 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 pra mim vocês estão se vendo hoje? é não, mas eu acho que é tipo a quarta vez sério? é muito a gente foi num outro lugar fazer uma outra parada junto meio misterioso, hein? não, a gente foi no não, não foi fazer o 6xp, desculpa mas a gente tá fazendo poucos eventos mas mesmo esquema assim só isso mas quando rolou essas lives a gente tem um canal na Twitch que a gente pegou ele pra fazer pegamos ele pra manter a nossa sanidade durante a pandemia então a gente todo dia tinha freso na Twitch que às vezes era eu às vezes era o vai às vezes era o guerra então assim a gente tava todos os dias eu tive momentos teve épocas ali uma época muito grande que era 4 por semana 4 por semana sim, eu via você fazendo prodúrsa e tal viciei, adorei foi muito massa karaokê de sábado era impressionante e aí você começou a fazer tiktok pra caramba foi muito louco fiz mal ontem vocês viram? antes de ontem sério? não pode com esse cara e aí você fez do que? terça-feira do que? fiquei jogando joguessor eu não voltei ainda vocês viraram live jogando também? não, não, só eu a gente zerou muito no perfil da Fresno zerei muitos jogos nas lives ali os last of us os bagulhos assim mas então a gente começou a pegar muitos bagulhos da Twitch a gente bombou demais a nossa e também fizemos lives dessas que teve só que nunca era juntar a banda num estúdio frio e tocar ao vivo porque assim basicamente sempre fica ruim principalmente rock e eu acho que assim 90% do que torna o nosso show legal é a galera lá né a gente tem a galera fazendo tanto que todo mundo que vai no nosso show a galera que vai no nosso show fala assim ó a banda é mais ou menos mas o público é muito foda é então e aí a gente falou assim nem vamos fazer nem vamos dar essa meia meia bomba meia bomba sabe é a foda é a meia bomba porque sem a energia é e a gente falou não vamos fazer isso aí depois começou a rolar shows de drive through a gente não quero fazer um show quero fazer um show de verdade não riu ah eu fui fazer foi eu fiz de stand up né é menos mal mas é diferente é muito pior você não tem a resposta é o carro se fosse relâmpago uma coina o cara tem que cortar a luz em você ah gostou mas eu fiz eu já sabia que era merda quando eu aceitei fazer mas o cachê era muito bom não não nem era já tinha não era mesmo não amigos meus já tinham feito e já tinham me avisado é merda é bosta mas eu fui porque assim cara é história entendeu quando é na vida de novo que eu vou fazer show pra transformers sim era a minha chance ali falar pros carros e os carros brilhando você tava fazendo um stand up no filme carro não se tu tivesse dentro de um carro também ia ser legal ou fantasiada de carro mas eu vou te falar a hora que acabou a hora que eu saí do palco eu tava muito mal eu tava depressivo porque tu não vê a cara das pessoas pra dar aquela calibrada na piada é porque assim a gente a piada diferente de outras manifestações jadísticas ela não acaba em mim ela acaba na outra pessoa sim a piada acaba na risada ela não acaba na pessoa que faz se ninguém rir não é uma piada é só uma frase eu preciso da risada pra aquilo acabar então eu não tinha a risada aí a hora que acabou eu fui embora assim eu desaprendi passou uns meses sem eu fazer isso eu desaprendi desaprendi acabou vou ter que procurar alguma coisa vou vender cachorro quente depois vamos revistir revistir a Rediquiti porque eu desaprendi eu desaprendi a fazer isso e tava embora depressivando assim aí eu cheguei em casa comecei a ver os stories e a galera me marcando de dentro dos carros rindo pra caralho dentro dos carros falei caralho eu só não tava ouvindo animal só não tinha como é no caso da gente é quando a gente faz um show pra galera sentada que não vai ficar em pé não interage mas rola isso também a primeira vez que o cara toca de fone também a gente começou a tocar o retorno de fone você não ouve o público o show foi uma merda a galera não diz o que tu tira o pôr assim caralho aí tu vê que é aquele miczinho que aponta pra galera e o cara dá um pelinho de público porque senão tu fica só o fone de público mesmo com o público não tem motivação não ouve nada só ouve o que tu tá fazendo ali eu espero não passar por outra pandemia na minha vida então eu quis viver esse momento vamos lá vamos fazer carro sim caralho você sabe que ainda está numa né não mas eu tô de garotinha vamos começar de novo o show de drive-thru não os shows começaram a voltar já é o drive-thru rolou pouquíssimo tempo e parou então eu fiz drive-thru show online pra caralho ainda tá rolando pra empresa mas eu falei não vamos fazer Ruth vamos lá show online é o online ele veio pra ficar também né vai ser uma parte da coisa né não tem o mesmo problema de home office lógico mais ou menos muita coisa que a gente tem que pedir pra galera deixar o micro ligado empresas desalogando o escritório deixando todo mundo home office dando mais estrutura pra galera é isso deixa as redes sociais agenda de shows temos previsões eu vi que vocês 27 de março Lola Palousa vocês iam ter um dia 16 de janeiro era isso? ia ter não não eram vocês? não a gente ele olhando pro lado nosso primeiro show é o Lola Palousa não o dia 16 de janeiro não ia ter mesmo então eu confundi na verdade a gente tinha era NX0 mesmo vou confessar vai sair uma agenda aí era Di Ferreiros Lucas Silveira Brad Pitt eu que confundi na minha mente era o show do Di quem marcou show pra janeiro se fodeu porque né deu essa Omicronzinha a galera dá uma passada lá pra frente mas a gente eu gostei do otimismo de passar pra fevereiro de ver se de passar é mas vamos 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 mas a gente a gente combinou que o nosso primeiro show ia ser o Lola Palousa porque é um bom jeito de voltar né num grande festival um show mais curto que aí não precisa ensaiar 20 músicas ensaiar ali sim e o Lola é um festival do caramba festival do caramba energia né a gente queria essa energia nossa nem fala e a gente vai ser incrível vai ser legal e a line up tá incrível né muito bom no dia do Fufa né no dia do Fufa no dia do Fufa Vivi Grobo ah meu brother meu bruxo e aí logo mais também deve sair uma agenda pra depois do Lola dar continuidade e a turnê aí muito que bem então arroba Fresno Rock arroba Fresno Rock em tudo e deixa as redes sociais pessoais também Guerra Fresno né Guerra Fresno Lucas Fresno e o Vavo e a estrelinha aqui Vavo já no TikTok Vavo Fresno Lucas Fresno Guerra olha aí só eu que não sou Lucas e Vavo e Guerra é muito mais difícil de conseguir e o pior é que tem um arroba Lucas aí que é famoso que não é eu impressionante é verdade o Vavo conseguiu o Vavo né não é fácil é difícil também tem uma dupla de DJs holandeses que chama Vavo americano americano uuuh pior ainda obrigada por terem aqui muito maneiro muito obrigado valeu menino obrigada se inscrevam aí no canal do Vênus também que a gente tá rumo a 700 mil inscritos deixa o like nesse vídeo que tá rumo a 10 milhões rumo a 10 milhões e também compartilha esse vídeo com seus amigos sigam arroba o Vênus Podcast em todas as redes sociais arroba Yasessine arroba Cris Paiva é isso bom final de semana até segunda até o Vavo o Vavo tchau Você que achava... Estamos de volta! Vocês acharam que nunca mais... O que é isso, Yasmin? Esse é o nosso Momento Marimum! Que a gente deu o nome e está usando pela primeira vez porque só aconteceu isso uma outra vez. Que legal! A gente acabou a live e começou a conversar. Mas você não falou sobre isso. Você precisa falar. Vamos voltar. E a gente voltou agora porque especificamente a gente encerrou a live e entrou uma pergunta na plataforma em respeito a você! Era de 400 reais. Olha essa moral. Esperamos que você esteja aí. A pessoa foi de vocês. Qual a outra oportunidade que ela ia mandar? Manda 400 reais. Pois muito bem. A Cláudia Carvalho mandou, né? Olha aí, Cláudia. Por tua causa, Momento Marimum. Ó, Lucas, Guerra e Vavo. Sobre o show cancelado em Portugal, vocês têm alguma previsão de ser feito em 2022? Pergunta específica. Nossa blusa da quarentena está pronta aqui. Por isso que a gente tinha que voltar. Porque era muito específico. Nossa, gostei. Aqui somos três fãs da Espanha que iremos para Portugal. Manda um beijo para o meu amigo Lucas Novaes, que houve fresno com a gente aqui em Madrid. Então o nome dela é Cláudia. Lucas Novaes. E aí tem o Lucas Novaes. Cláudia, Lucas Novaes, um beijo para vocês. Fiquei mal, né, cara? A pessoa ia mudar de país para não ver o show foi cancelado. A gente marcou um show em Lisboa, em março de 2020. Quando começou a PANDES, né? E tanto que assim, a gente estava na véspera de ir. Na véspera de ir. Aí eu estava falando uns dias antes. Aí um amigo meu que estava fazendo o nosso after de Portugal falou assim, tá tudo certo aqui ainda, não vai fechar nada, não sei o quê. Aí eu acordei, aí minha esposa fez assim, eu vou mesmo para Portugal amanhã. Foi assim, era depois da manhã, né? Era antes, um dia. Era assim, amanhã. Aí eu fiz assim, ah, e eu já meio vendo notícia pra caramba, meio com medo, mas não querendo assumir. Aí eu falei assim, ah, aí fiquei bravo, porque quando eu tenho isso assim, quando é uma coisa, que nem ele também, que é uma coisa que você meio que pode ver que pode perder o controle, você dá um desespero, eu falei, não, mas por que, não sei o que lá. Tá agora na altura. Aí ela falou assim, não, porque, ó, tá perigoso isso, tá ali dentro de cara. A gente cancelou a passagem com a mala pronta. Ela está lá na minha garagem. Ela está na garagem dele até agora, com tudo dentro. Até hoje. Comida, bolo, não. Não, é um bolo. Tipo... Não, é a mala de... Deixa eu falar, por três segundos, eu imaginei a tua esposa até hoje lá na garagem dele, porque olha como você começou a história. A minha esposa veio... Eita, voz de bolo. Caralho, a voz de pensamento. Oi, oi. A minha esposa veio pra mim e falou não sei o que, e ela está lá na garagem dele até agora. Não, a mala. Não, a mala. A nossa mala, cara. É, eu fiquei com raiva e tranquei a garadão. A mala, tipo assim, com o México a gente ia vender lá, com o tipo... A gente ia separar... Inclusive, aí o cara levanta e sai com a gente, esqueci. A gente ia separar das camisetas que a gente ia vender e tal. Mas enfim, vamos remancar. A gente vai pra Portugal, só pra você saber. A Eurotur vem. Um dia antes da viagem, saiu um comunicado da Secretaria de Cultura de Portugal, falando, não façam eventos acima de 100 pessoas, 80 pessoas. E aquilo ali foi o definitivo pra gente cancelar de vez. Tinha galera da Irlanda, tinha galera que já estava em Portugal pra ver o show. Teve pessoas que foram no dia do show porque já tinha passado de comprar, e disse, ah, vou igual. Vou dar uma banda em Portugal. Cara, isso é muito triste, né? Então, a Cláudia escreveu assim, eu perdi até a Airbnb. Muito triste, cara. Mas enfim. Mas a Airbnb, por causa da pandemia, ela consegue pegar... Por causa do Epigol. Já que voltamos, olha o que mandaram aqui. Nossa, os viajantes são incríveis. Mandou no Twitter. A cor da Holanda é laranja por causa da Casa de Orange Nassau, que desempenhou um papel central na vida política dos Países Baixos, desde Guilherme I de Orange, que liderou a revolta nilandesa contra a jurisdição espanhola. Ora, então, o Nassau. Que doideira. E o Maurício Nassau foi lá pra Cacipe, arregaçou lá tudo. É. É isso. É. Quer dizer, ele botou tanta informação histórica aqui que eu não vou saber. Ele pode simplesmente ter inventado tudo isso que eu não vou saber. Não, mas eu acho que tem... André, obrigada por ter mandado no Países Baixos, né? Exatamente. Agora é isso, muito obrigada por ter... Pronto, agora sim. Vocês sabiam que eles têm um álbum disponível em todas as... Como é o nome? Vou ter que me virar. Exato. Boa. Eu amo tweets assim. Mas ele tem algumas plataformas digitais? Não, em todas. Ah, em todas? Todas, todas. Todas, todas. A partir de quando? De ontem. De ontem. Já está? Boa. Já está. É isso. Um beijo. 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 Tchau. 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 Tchau.